Então, estamos aqui para a defesa da tese de doutorado da Ana Carolina Nunes de Aguiar, chamada Críticos acusativos de terceira pessoa e o input em livros didáticos no ensino da escrita do PB. É uma tese defendida no âmbito do PPGL e da UNB, dentro da área de teoria e análise linguística. E eu queria, então, apresentar a banca e, ao mesmo tempo, agradecer pela disponibilidade e disposição de participação. Então, temos a professora Sandra Quaresemim, da Federal de Santa Catarina, o professor Paulo Medeiros, da UNB, o professor Marcos Lunguinho, também, da UNB, e a Cíntia Pacheco, na suplência, mas a gente vai querer que ela dê uma palavrinha também, pelo menos, né, Cíntia, no final. E apresentando, então, a Ana Carolina Nunes de Aguiar, também. A Ana Carolina vai ter, aproximadamente, então, de 30 a 40 minutos para fazer a apresentação dela, e depois a gente começa a arguição pela professora Sandra, que é um membro externo, né, e aí terão, basicamente, o mesmo tempo, né, uns 40 minutos, acredito eu, para conversarem, né, ou para dialogarem, enfim, do jeito que vocês preferirem fazer, né, se vai ser de perguntas e respostas, aí vocês, na hora, vejam o que é melhor para vocês, tá? Então, é isso. Agradeço, tá? E dou a palavra à Ana Carolina. A gente, boa tarde, boa tarde à banca, a todos e todas que estão aqui ao lado, tô vendo aqui alguns alunos da professora Sandra, alguns amigos, né, Anderson, Lê, Zé, Lida, Lúcia, Silvânia, o pessoal que eu já falei. Bom, vamos começar. Eu queria, primeiramente, agradecer à banca por terem aceito esse convite tão prontamente, por estarem todos aqui, e vamos lá. O título dessa tese é Críticos Acusativos de Terceira Pessoa e o Input em Livros Didáticos no Ensino da Escrita do PD. Tá passando o slide. Passou, Carol. O slide passou para vocês, gente? Passou duas vezes. Para mim tá travado. Um momento, por favor. Agora nós estamos lendo o banco examinador no slide. Ok, então vamos lá. Essa, a nossa tese é composta de cinco capítulos. No capítulo 1, a gente discorreu a respeito do objeto da pesquisa. No capítulo 2, a gente discutiu a relação entre input, né, que é o nosso tema principal, input, conhecimento implícito, conhecimento explícito na aprendizagem da escrita. No capítulo 3, a gente apresentou de que maneira foi feita essa pesquisa, a parte de metodologia e a formação do nosso corpus. No capítulo 4, são apresentados os resultados da pesquisa. E no capítulo 5, a gente propõe um breve modelo reflexivo para a formulação de estratégias de ensino dessas partículas, que são os críticos acusativos de terceira pessoa. Tá meio lento pra passar. Bom, vamos lá, para o objeto da pesquisa. Por que estudar, então, os críticos acusativos de terceira pessoa? Deixa eu ver. Onde que se insere, na verdade, a nossa pesquisa, né, qual a importância, por que estudar os críticos acusativos de terceira pessoa? O português brasileiro passou e ainda passa por mudanças que são marcantes, né, morfossintáticas, que o diferenciam do português europeu. Para Galvez 98, do ponto de vista da língua aí, o português brasileiro e o português europeu são línguas distintas. E uma dessas mudanças estruturais se refere ao paradigma pronominal do PB. Porque até o século XIX, a gramática do PB apresentava um paradigma de críticos acusativos completos. com primeiras pessoas, né, do singular, primeira, segunda, me, te, o, a, lo, lá, non, na, e as pessoas do plural. Nos, vos, os, as, los, las, nos, nas. No século XX, observa-se a perda das terceiras pessoas, tanto no singular quanto no plural. Além da segunda pessoa do plural, o que dá origem ao paradigma que nós temos hoje, que seria só me, te e nos. Em 1993, destaca outros dois fenômenos que ocorrem paralelo à perda dos críticos, que é a ocorrência de objetos nulos, de forma cada vez mais livre no português brasileiro, diferentemente do português europeu, que é muito mais restritivo para esse tipo de ocorrência de nulo, há, mas não é da mesma maneira. E ainda, a partir do século XIX, a ocorrência de pronomes lexicais em posição de objeto. Então, aqui a gente tem alguns dados que ilustram o fenômeno. A Joana viu na TV ontem. O Paulo encontrou ele na rua, que é o uso do pronome nulo em um, do pronome lexical em dois, em três, o uso do pronome nulo em contexto de ilha, que não é licenciado no português europeu. A Maria entregou o dinheiro ao Manuel, mas seja algumas pessoas que nunca teriam entregue, que não entregariam. Então, a literatura tem apontado que esses críticos não estariam mais disponíveis como um dado robusto para a aprendizagem, para a aquisição em língua materna. O emprego desses críticos acusativos, tanto na fala quanto na escrita, seria resultado de ensino formal. E aí a gente elenca uma série de pesquisas que apontam nessa direção. Omena 78, Duarte 86, Lightfoot 91, entre outros. A pesquisa de Corrêa aponta nesse sentido e é uma referência muito importante aqui para o nosso trabalho. Corrêa analisou textos orais e escritos de alunos de classe de primeira ou oitava série, que são os atuais primeiro aluno no ano, além de falantes com ensino superior e voluntários não escolarizados. E o que a pesquisa de Corrêa nos mostra é que, com relação à fala, somente na quinta e sexta série que os críticos acusativos começam a aparecer, e de forma pouco expressiva, com 2% e 1%, atingindo 11% na fala dos universitários. Com relação à escrita, é um pouquinho diferente, eles também aparecem tarde, na terceira e na quarta série, com 12%, mas atingiria 86% entre os universitários, de acordo com a pesquisa dela. O que mostra que parece que essa recuperação dos críticos acontece na escrita, mas não na fala, é bem pouco expressivo na fala dos universitários. Não há registro de críticos acusativos na fala de não escolarizados, o que corrobora a ideia de que esse dado não estaria mais disponível para aquisição. Além da pesquisa de Corrêa, outras pesquisas citadas aqui, Magalhães, Pires 2015, Freire 2015, apontam a importância do processo de escolarização para a recuperação dessas partículas. Então, o nosso objeto de pesquisa, diante do que a gente acabou de dizer, qual seria, diante da proeminência do ensino formal na recuperação dessas estruturas, a pergunta é, qual seria o papel do livro didático nesse processo, enquanto ímpute da língua escrita? Principalmente se a gente pensar que em muitos locais do Brasil, principalmente em locais periféricos, o livro didático muitas vezes é o único material escrito com que o aluno tem contato. E eu falo por vivência mesmo, por experiência e trabalho em região periférica. Então, agora vamos falar um pouquinho do capítulo 2, da relação de ímpute, conhecimento implícito, conhecimento explícito e aprendizagem da escrita. Para responder esse questionamento, nós nos apoiamos na investigação de Cato, deixando claro aqui que essa tese está inscrita dentro do referencial teórico da gramática gerativa. Então, esse capítulo 2 é mais voltado ao trabalho com o nosso referencial teórico. Cato 2005 realiza um trabalho sobre a natureza do conhecimento do falante letrado do PD. Para a autora, o falante letrado, ele atinge tal conhecimento por meio da expansão da sua periferia marcada e, consequentemente, da sua linguinha. Nós verificamos também que a proposta de Cato 2005 é compatível com a teoria de bilinguismo teórico de Rupert. Rupert, 99, propõe que todo falante é bilingüe, em alguma medida. Mesmo dentro do português brasileiro, haveria minigramáticas que seriam acionadas a depender da situação comunicativa, dos contextos de uso, dos gêneros textuais. Então, mesmo dentro do limiar de uma mesma língua, haveria o que ele chama de bilinguismo teórico. Então, Rupert diferencia o que ele chama de bilinguismo estrito senso, do bilinguismo teórico. O bilinguismo estrito senso é aquele que caracteriza situações em que o falante possui duas línguas independentes. Então, ele tem duas línguas e duas periferias marcadas. Seria um caso, por exemplo, de um falante bilingu de inglês e português, que é o que ele chama de bilinguismo estrito senso. Já o bilinguismo teórico, que é o que nos interessa aqui, para o português, para o PB, para a Rupert, o bilinguismo teórico abarca aquelas situações de opcionalidade e de variação no limiar da mesma língua, que seria, por exemplo, a variação clítico, nulo, pronomes lessicais. Então, o falante teria uma língua I e uma periferia marcada que é ampliada por esse processo de escolarização. Para Cato, então, o falante letrado possuiria uma gramática nuclear e uma periferia marcada que é ampliada ao longo desse processo de escolarização. E essa periferia marcada, ela abarcaria alternâncias, variações, regras estilísticas, acontecendo o chamado pole shifting, entre a gramática nuclear e a periferia marcada. Cato sugere ainda que aprender o português brasileiro se assemelharia a adquirir uma segunda língua. E ela aponta algumas semelhanças entre os dois processos. Motivação social, início após o período crítico da aquisição, processo consciente, dependência de dados positivos e negativos, processo vagaroso, presença de diferenças individuais. A partir desse paralelo que Cato faz entre aquisição de L2 e aprendizagem da escrita, nós fomos investigar de que maneira é possível estabelecer um paralelo a esses dois processos, mas com relação a outros conceitos que não são tratados por Cato. Conceito de input, de conhecimento implícito e de conhecimento explícito. E sobre a aquisição de L2, nós nos apoiamos na pesquisa de Van Patten. Para Van Patten, o foco da aquisição de L2 deve estar no input. E ao longo desse processo, o falante vai construir um sistema linguístico, um sistema implícito dessa língua. E o conhecimento explícito funcionaria como um auxiliar na construção desse sistema, como forma de facilitar o processamento desse input para o falante estar adquirindo um L2. Quando a gente olha para a aprendizagem da escrita do PB, o que a gente percebe aqui, sim, o foco também deve estar no input, isso é idêntico. Mas o conhecimento implícito do aluno que há dentro do sistema escolar, ele já está alicerçado. O conhecimento implícito já está alicerçado. Esse aluno já entra na escola tendo uma gramática internalizada, que inclusive vai ser a língua veículo desse ensino. Então não vai haver uma construção do sistema porque esse sistema já está alicerçado. E o conhecimento explícito, então, o ensino vai funcionar como uma conscientização linguística, para trazer a consciência do aluno, conhecimento que ele já dispõe. Ele sabe, mas ele não sabe que ele sabe aquilo. A gramática já está, ela é totalmente funcional naquela língua. Então a gente defende o quê? Que o ensino da língua portuguesa do PB, ele deve ser pautado em dois alicerces. Um input de qualidade e a adoção de uma metodologia de ensino que seja orientada por essas noções de conhecimento implícito como conhecimento internalizado e conhecimento explícito como um processo de conscientização do aluno de uma língua que ele já dispõe e já domina. Propostas de ensino para uma perspectiva mentalista da língua. Ao longo da tese a gente descreve outras propostas, mas estamos adotando aqui particularmente duas, que é a técnica de eliciação, proposta em Guerra Vicente Pilate, 2012. Então a técnica de eliciação é uma técnica de ensino que corresponde ao ato de extrair dos alunos uma informação previamente conhecida. Previamente conhecida no sentido inato, de conhecimento inato e não de conhecimento acumulado ao longo dos anos. E aí antes de acontecer, antes de ser apresentado ao aluno, um conhecimento novo. Outra proposta que nós estamos adotando aqui é a de Pires de Oliveira e Quarazemim, 2016, que propõe como método de ensino que os alunos mediados pelo professor construam gramáticas. A partir da investigação científica de fragmentos de uma língua dada, que pode ser a língua, a norma padrão, a língua culta, mas também pode ser a língua materna do aluno. O que importa é que o aluno seja convidado a refletir, que ele seja convidado a analisar os dados linguísticos. Então, segundo as autoras, o aluno poderá reconhecer, desfeito das diferenças simpáticas, semânticas, de prestígio entre as variedades e as línguas, que as línguas variam, mas não é de forma arbitrária. Há aspectos que são comuns a todas as línguas do mundo, como recubridade, composicionalidade, criatividade. Passamos agora para a nossa metodologia de pesquisa. O que a gente observou, então, nos livros didáticos analisados em termos qualitativos? Observamos de que maneira o livro didático apresenta o conteúdo dos pronomes. Normalmente é intitulado como estudo dos pronomes ou coesão e coerência. Com foco não só na quantidade, mas também na qualidade deste ímpate. Que tipos de diálogos são construídos entre o autor e o aluno? Por que a gente está interessada nesses diálogos? Porque a gente quer saber se o conhecimento prévio do aluno, como conhecimento implícito ou a gramática internalizada, se ela é levada em consideração como ponto de partida para atingir o conhecimento explícito da língua, como proposto em Guerra Vicente Pilate, em 2012. Se são proporcionados aos alunos momentos de reflexão e investigação sobre a sua língua materna e sobre a língua que ele está aprendendo, possibilitando a ele construir gramáticas para além de uma mera memorização de um código de regras, como proposto em Pires de Oliveira e Quaresem, em 2016. Como que foi composto o nosso corpus? Esse corpus, a composição foi sofrendo uma certa modificação ao longo do processo de pesquisa, mas como é que ficou aí, como é que a gente fechou essa... Nós rastreamos seis livros completos do quarto ao nono ano. Por que do quarto ao nono ano? Como eu disse lá no início, a pesquisa de Correia é muito importante para a gente. E é mais ou menos no quarto, quinto ano, que ela dizia na quinta série, que os críticos começam a aparecer na escrita. Então é por isso que a gente começou a medida aí. Buscamos por retomadas anafóricas realizadas por críticos, acusativos de terceira pessoa, e isso foi os variantes, que é o pronome nulo, o pronome pleno e os sintagmas nominais, o que gerou para a gente aí um total de 1.310 dados. Essas obras fazem parte de uma entre duas coleções, das mais adotadas na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, que é a coordenação de ensino com o maior número de alunos atendidos no DF, que está localizado numa região periférica de Brasília, e quem me conhece um pouquinho mais sabe que é de onde eu sou oriunda, onde eu vivi há muito tempo, trabalhei mais de 10 anos aí em escolas lá da Ceilândia, nas séries iniciais da educação básica. Nós optamos por realizar a análise quantitativa por conta do volume de dados por meio do pacote de programas Gold e VARB. O programa é bastante utilizado na sociolinguística quantitativa, por sua capacidade de analisar um volume extenso de dados, que se fosse feito a olho nu pelo limbista, seria mais complicado de fazer a parte. Bom, gente, aqui, talvez vocês não vão conseguir ver, é o meu chamado arquivo de especificação, mas eu queria falar um pouquinho de como que a gente montou esse corpus. Eu acho que é importante dizer, porque foi algo que a princípio até me assustou um pouquinho, mas é assim, aqui o livro, o livro foi lido de ponta a ponta, marcado, todas as ocorrências de pronome nulo, críticos, pronomes plenos e sintagmas nominais, foi sendo marcado aqui em todos os livros, nos seis livros dessa mesma forma. Depois desse levantamento, a gente repassa esses dados aí para o Word, fazendo o, se fosse uma gravação, seria o que eles chamam de transcrição, na sociolinguística quantitativa, mas são dados escritos. Então, a gente passou todos esses dados, o que gerou aí para a gente, depois da seleção de retirando, trabalhando só com sintagmas nominais, como antecedente, 1.310 dados. E aí, o que é o arquivo de especificação? Ele é um documento para o linguista, para o pesquisador, em que você vai elencar aqui o que você quer medir, quais são os fatores que você acha que condicionam, que influenciam o seu fenômeno. Qual é o meu fenômeno? O meu fenômeno é essa variação entre críticos, nulos, pronomes plenos e sintagmas nominais. Então, eu elenquei aqui quais eram os fatores que eu acreditava, pelo que eu já estava lendo pela literatura, que influenciariam esse fenômeno, e eu queria avaliar isso nos livros didáticos. Então, o primeiro, um dos fenômenos, um dos fatores das variantes elencadas seria o ano, o ano em que o dado ocorre, os gêneros textuais, porque a gente acredita que, e isso fica comprovado, que o tipo de gênero influencia na escolha do falante, com relação a cada uma dessas variantes. E a parte mais linguística, a gente concentrou em traços semânticos. A gente preferiu fazer um recorte e a gente mediu, então, os traços semânticos do antecedente. Animacidade, definitude, especificidade, se o antecedente é contável ou massivo, e a colocação pronominal. Cipróclise, ênclise, mesóclise. E aí a gente cria aqui um mnemônico para cada uma dessas variantes. Só para exemplificar aqui, eu acho que eu ia falar um pouquinho disso. Um dado, minha madrinha que escreveu essa carta. Que é para o senhor entender tudo direitinho. Mas quem passou a limpo e fez o desenho foi eu. Aqui está um caso de pronome nulo. O que o programa lê, gente, na verdade não é o dado. O programa não lê o dado. O que ele lê é a codificação. E é o pesquisador que tem que codificar dado a dado. Então, aqui na linha de baixo, por exemplo, N maiúsculo, é para indicar, abre parênteses, que é o nulo. Está numa carta, que é o C minúsculo. O 4 indica que ele está no livro do quarto ano. Esse cifrão indica que o antecedente é inanimado. Esse D minúsculo indica que o antecedente é definido. O E indica que ele é específico. E o C contável, barra, porque ele não se aplica à colocação pronominal para todo mundo. Então, você tem que fazer isso dado a dado. Vamos lá. Agora, então, os resultados da pesquisa, né? O ímpute em livros de idade de língua portuguesa. Aqui nessa tabela, não sei se todo mundo conseguindo ver, mas aqui, nessa tabela, eu tenho... Carol, dá para aumentar. O Ricardo está dizendo que se você clicar naquelas quatro setas do canto direito, você vai ampliar o texto, tá bom? Essa de alternar a apresentação para a tela cheia ou aumentando aqui? Porque a gente clicou mais cedo e aí depois ela não voltou. Ele falou desse quadrinho que tem as quatro setinhas. É, tem as quatro setinhas. Acho que talvez ele tenha falado isso para nós. Acho que se a gente clicar aqui, vai aumentar e a gente consegue... Ah, tá, só porque eu fiz o teste mais cedo com ele e aí aumentou, depois voltou, a gente gastou um tempão para voltar, eu estou com medo. Essa aumentou agora, a gente não conseguiu ver, mas é isso aí. Beleza. Então, aqui está a frequência absoluta e a frequência relativa dos dados. O total é de 1.310. E aí, o que a gente observou aqui? A gente achou, inicialmente, nós estávamos olhando para pronome nulo clítico, sintágnios nominais e pronomes plenos, mas nós achamos registro de lhe e tê em função acusativa de terceira pessoa. São poucos dados, são só três, mas a gente achou por bem registrar. Outra coisa, com relação ao pronome pleno, são apenas sete dados, de 1.310 é muito pouco, é bem inexpressivo, o que mostra que essa variante não está sendo trabalhada na escola, não está sendo considerada realmente essa variante que é própria da língua materna do aluno. Só são sete dados. E aí, a maioria dos dados são de clíticos, realmente, 77,6% são de clíticos, o que a gente já esperava por ser um material formal de ensino de língua padrão. Mas, se a gente somar aqui pronome nulo, pronome pleno, lhe e tê, que são as inovadoras, que a gente percebe que dá 16% e 15% é de pronome nulo. O que nos leva a concluir que é o pronome nulo que é a variante aceita no livro didático, realmente. É a variante inovadora mais fortemente encontrada no nosso corpo. E, por isso, os nossos resultados, eles são apresentados em função do pronome nulo. Porque aqui é só a frequência relativa e a frequência absoluta. O que nos diz mesmo qual é o condicionante, quais são as condicionantes do nosso fenômeno, é a rodada de peso relativo, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, a rodada de peso relativo, ela é um cálculo que é efetuado de forma binária. Então, nós vamos fazer entre o pronome nulo, que é a inovadora, e os críticos, que a gente quer saber realmente o que está condicionando o uso desse pronome nulo. Bom, eu estou voltando aqui nos traços semânticos, só para esclarecer uma decisão teórica do trabalho, porque a gente separou definitude de especificidade. Porque há um olhar menos dado, poderia dizer, ah, e definitude de especificidade não é a mesma coisa? O que é definido não é específico, o que é específico não é definido e não. Na verdade, não são conceitos distintos, a gente mediu de forma separada. Bom, a literatura semântica, a gente fala sobre isso, mas nós estamos utilizando aqui mais fortemente o Lyons, 99, e ele diz que um sintagma nominal indefinido, ele pode ser tanto específico quanto não específico. Assim como um definido, pode ser específico e não específico. E definitude, o conceito de definitude, ela seleciona um objeto em uma classe de objetos possíveis, denota um indivíduo em particular. Já a especificidade, ela se refere a um elemento pré-estabelecido no discurso. Esse elemento pode ser conhecido pelo falante ou pelo ouvinte, mas necessariamente pelo menos pelo falante. Eu vou dar aqui uns exemplos, que eu acho que fica mais fácil. São dados retirados dos livros didáticos, né, que a gente está analisando. Então, um indefinido não específico. Eu queria ganhar uma bola de couro, e o meu pai não tem dinheiro para me dar de presente. Então, uma bola de couro é indefinido, e também não é específico, é uma bola qualquer. Ele não tem, não foi eu, eu queria ganhar uma bola que caiu no meu putal. Eu queria ganhar uma bola, é uma bola qualquer, quase que, né, não é uma bola específica, que o falante tem uma bola específicamente. Agora, com um definido pode acontecer, um definido também não específico. As aranhas trazem sorte, elas matam insetos como moscas e permilongos, é bom tê-las. São aranhas de forma geral, não é a aranha que fez a teia, não é a aranha que fez a teia aqui na minha janela. São aranhas de forma geral, e é definido, porém não é específico. E aqui, um outro exemplo que é indefinido, mas é específico. No poema, essa questão no poema é muito importante. No poema, aparecem várias palavras no diminutivo. Então, o falante sabe que palavras são essas. Elas estão no poema e elas estão no diminutivo, elas são palavras específicas. Apesar de ser encabeçada aqui por um pontificador e ser indefinido. Vamos para o próximo. Bom. Dos resultados. Aqui são os resultados de peso relativo com relação aos gêneros. Nós estamos apresentando do que mais favorece para o que menos favorece, aqui na tabela pronome nulo, do gênero que mais favorece para o que menos favorece o pronome nulo. Então, aí, nessa escala, propaganda seria o que mais favoreceria, seguido de receita, de HQ. Só para explicar, gente, para quem estiver assistindo, peso relativo é uma medida de 0 a 1. De 0 a 0,5 desfavorece. De 0,5 até 1 favorece o fenômeno. Então, aqui, 0,52, do diário para cima, praticamente todos, na verdade, todos os nossos gêneros e saídos da literatura favorecem o pronome nulo. O único gênero nosso que não favorece são os enunciados do autor. O que mostra para a gente que, muito provavelmente, a gente vê lá um monte de crítico dos enunciados do autor, mas de, provavelmente, um texto artificial, que é construído pelo autor e que não representam, na verdade, o universo da literatura. Porque, quando a gente faz essa separação entre o enunciado do autor e os demais gêneros literários, o que a gente percebe é que os gêneros literários todos favorecem o pronome nulo em alguma medida, não o crítico. E, se a gente pegar o contínuo de gênero de Marcuse, em 2010, em que ele propõe, de um lado, um protótipo de escrita, e do outro, um protótipo de fala, e aí, no meio, a gente tem um contínuo em que os gêneros são distribuídos, os gêneros que mais favorecem o pronome nulo são aqueles que se distanciam mais do protótipo de escrita. Estão mais próximos do protótipo de fala e mais informais. Temos, agora, os resultados dos traços semânticos. Os traços semânticos que favorecem o pronome nulo é o antecedente inanimado, antecedente genérico ou indefinido, e o antecedente aqui mais específico. O mais específico aqui tem uma questão, porque, normalmente, a literatura diz que é não específico. Mas esse resultado, certamente, é por essa separação que a gente fez, entre definitude e especificidade, que ela precisa ser feita. Então, com relação aos indefinidos, você pode ter definidos que são específicos. Então, provavelmente, esse resultado aqui, de específico, favorecendo o pronome nulo, tem a ver com essa separação. Helena, você está controlando o tempo aí? Então, agora, vamos aos resultados dos qualitativos. Ao longo da tese, a gente faz análise quantitativa de ano a ano. Quarto ano, quinto ano, sexto ano, com bastante cuidado, olhando obra a obra. Mas aqui, por razão de tempo, eu vou apresentar os achados gerais, que podem ser estendidos a qualquer um dos anos analisados. Então, ao longo das obras, há dados com retomadas anafóricas que são características tanto da fala quanto da escrita, dispostos de formas totalmente aleatórias. Inclusive, com pronome lexical, apesar de não serem muitos dados. Deixar claro que o problema não existe nos dados. Nós não estamos se propondo aqui, porque o aluno tem que aprender o que é. Os dados deveriam, que a gente deve esconder dado, manipular dado, muito pelo contrário. Ele, na verdade, deve ter contato com todos os tipos de dado, inclusive os dados próprios da língua materna, para que ele possa fazer a conscientização desse conhecimento. E é isso que não acontece nas obras. Os pronomes lexicais não são tratados, o pronome nulo não há referência nenhuma ao pronome nulo. Então, aqui a gente tem um dado. Ela disse que gostaria de saber onde é que eu ia buscar essas ideias, que eu ainda ia acabar matando ela. Com pronome lexical, não há nenhuma discussão a respeito. A velha foi para casa, trouxe os tomates e entregou para Malas Artes. Com o nulo, também não há nenhum tipo de discussão a respeito dessas duas estratégias. É importante notar que determinados dados, eles ora apresentam a retomada inovadora, comum, ora está feita por meio dos críticos no mesmo período. Não é uma página e outra lá na outra, não. No mesmo período, que é o que a gente chamou de dados híbridos. Lavou as pedras e colocou-as na panela com água. Acendeu um foguinho, pôs a panela em cima e ficou mexendo. Então, aqui, numa linha você tem a retomada com crítico, na outra linha você tem a retomada com nulo, que é algo que tem já acontecido na nossa língua, mas não há nenhuma discussão a respeito disso nos livros didáticos. Presença de estruturas muito parecidas, mas com tipos distintos de retomada, o que não permite que o aluno chegue a uma conclusão do que ele deve usar. Então, aqui a gente tem na página 158 e outra na página 161 do mesmo ano. Dois dados. A carta de leitor a seguir foi escrita para a revista Ciência Hoje. Leia com nulo. A piada a seguir, a mesma estrutura, a piada a seguir foi escrita de propósito sem algum desses sinais. Então, você tem uma retomada com nulo e outra retomada com crítico. E bem próximo, páginas próximas e não tem uma discussão a respeito. O argumento para o uso dos pronomes oblíquos, como é chamado, na verdade, nos livros de educação básica, os pronomes oblíquos, os oblíquos átomos e oblíquos tônicos, normalmente está atrelado à tática de evitar repetição de palavras, repetição indesejada. Então, se você pega uma orientação aqui ao professor, comente com os alunos que já estudaram a importância dos pronomes para evitar a repetição desnecessária de palavras. Bom, a nossa pergunta é, o pronome nulo não evita a repetição desnecessária de palavras? Evite muito, né? Deixa vazio, tem coisa melhor. E aí, o pronome lexical não evita a repetição desnecessária de palavras? Claro, o que repete palavras só se traga uma nominal. Se você diz, a carne, a carne, a carne. Mas se você deixa nulo, ou um pronome lexical, você não tá repetindo desnecessariamente palavras. Então, o argumento é furado. O autor parte do pressuposto de que a retomada anafórica por meio dos críticos é um conhecimento alicerçado. E ele já, a partir do quarto ano, ele já testa o domínio dos críticos junto com outros pronomes, como ele, este, seu, me, que estão disponíveis para aquisição. Então, por exemplo, que pronomes no dado 96? Eu tô mantendo aqui, esqueci de explicar os números da tese, dos dados da tese, tô mantendo a mesma numeração. Então, por isso que vai de 80, depois pra 96. Que pronomes ou expressões foram usados para se referir ao CC? A resposta. Ele surge, este cheirinho esquisito, para evitá-lo. Então, o livro didático coloca na mesma caixa, crítico acusativo de terceira pessoa, que o aluno não tem disponível, para a aquisição que ele precisa aprender isso na escola, e aí o de primeira pessoa, que é o me, o nos que ele tem, o este, o demonstrativo, e por aí vai. Não tem um trabalho específico. As obras abordam o tema da variação. Inclusive, na tese, eu elogio, né? É muito louvável, normalmente, há uma discussão do tema da variação linguística, mas não sob o ponto de vista dos críticos, números e pronomes lexicais. Normalmente, quando o tema da variação linguística é tratado, o tema é léxico. É gíria, expressões da internet, distinção lexical entre regiões, sotaque, redução de palavras, né? Palavras de internet está ou está. Às vezes, concordância, mas normalmente está relacionado ao léxico. As orientações ao professor e o manual do professor não trazem a proposta de emprego da técnica de eliciação. Isso é em nenhum dos livros que a gente analisou. Ou um trabalho pautado na construção de gramáticas. O tema da mobilização de conhecimentos prévios do aluno, ele aparece no manual, mas como sendo um conhecimento acumulado ao longo dos anos, e não como um conhecimento inato, que é o que a gente realmente estava buscando e está propondo aqui. Bom, agora um último capítulo, como eu disse, um modelo de reflexão para a criação de estratégias de ensino dos críticos acusativos. E deixar claro que isso aqui não é uma sequência didática, não é um plano de aula, não é algo engessado e formado. Na verdade, é um convite mesmo para a reflexão. Como a gente poder ensinar essas estruturas. Esse modelo foi dividido em três etapas. Na primeira etapa, seria a eliciação do conhecimento prévio, em que o aluno seria convidado a refletir sobre dados que são próprios da língua materna dele. Discutir pronome nulo, discutir mesmo o pronome lexical, claro que dentro da metalinguagem própria daquela turma. Então, Maria procurou Pedro, mas não achou ele. Maria procurou Pedro, mas não achou. O aluno pode ser convidado a pensar o que ele acha dessas estruturas, ele vê alguma diferença, existe alguma, ele usaria mais do que a outra e prefere uma em relação à outra. O que ele pensa a respeito, qual o sentido, ele vê a diferença de significado entre um e outro. Então, seria um processo de reflexão, levantamento de hipóteses sem dar resposta para o aluno, realmente para cair dele o conhecimento que ele já tem da língua. Testar essas hipóteses e registrar. E o uso da técnica de eliciação para explicitar esse conhecimento internalizado. A segunda etapa seria de apresentação do conteúdo novo, em que o aluno seria apresentado a dados complíticos, para que ele tivesse o input dessa estrutura, porque ele precisa ter, durante o processo de escolarização, mas também pudesse contrastar essa estrutura com a que ele já tem na língua materna dele. Que é isso que não acontece no livro, não há esse contraste, não é essa conversa para que o aluno faça um contraste entre as duas variedades. E aqui uma citação que eu acho importante, nas palavras de Pires de Oliveira e Quaresimil, em 2016. Podemos estudar o português culto, por exemplo, a norma culta que aparece em contextos formais, em provas escritas. Não importa qual língua seja tomada para o objeto, a proposta é que o aluno seja tomado para o gramático, que ele construa gramática, que ele possa refletir sobre ele. E aí, finalmente, na terceira etapa, seria uma relação desse conteúdo gramatical com os gêneros textuais, com as modalidades de uso, com o uso realmente dessas estruturas nas situações da vida. E aí a gente colocou algumas perguntas aqui que podem nortear a discussão, mas aí fica, como eu disse, é bem aberto. Você conhece esse tipo de texto? Quem é o autor do texto, em que você escolhe um gênero textual para trabalhar? Qual é a função desse tipo de texto? Que tipo de estratégia de objeto direto conhecida por você foi utilizada? E aí essa nomenclatura, objeto direto anafórico, isso aqui eu estou usando aqui, mas é claro que a metalinguagem você vai utilizar do aluno, porque se você está lá no quarto ano, você não vai usar, provavelmente, talvez você ainda, dependendo da escola, você não tenha nem falado em objeto direto ainda. Você vai adaptar a sua metalinguagem ao nível da turma. Questionar se esse texto seria, na opinião dele, mais formal, mais informal, se teria aspectos mais próprios da fala ou não. E finalizando, questões para pesquisas futuras. Análise dos antecedentes oracionais, nós nos concentramos em antecedentes exclusivamente compostos por sintagmas nominais. Paralelismo sintático, que a gente poderia ter medido, mas por razão de tempo e de recorte, a gente não conseguiu ver. Características sintáticas do período, porque a gente focou muito nos traços semânticos, mas a gente poderia olhar, um outro olhar seria, em que estrutura que esse antecedente está? É uma coordenação? É uma subordinação? Análise mais refinada dos aspectos envolvendo a próclise e a ênclise, porque a gente já sabe que a generalização da próclise é um fenômeno do português brasileiro e como é que ele estaria sendo estudado ou apresentado no livro didático. E a ampliação do corpus com relação aos antecedentes genéricos. Nós só encontramos oito antecedentes genéricos, a gente poderia, pensou a princípio até em juntar esses antecedentes fundos, teóricas, não fizemos isso. E tecemos algumas considerações ao longo da tese, mas o que a gente acha é que o ideal seria a ampliação mesmo do corpus para a gente conseguir fazer uma política a respeito dos... É isso, gente. Obrigada. Passei o tempo aí, Helena? Não, ficou direitinho, cravado. Beleza. Então, Ricardo, como é que eu tiro isso aqui da tela agora? Deixa eu ver. Prisar a apresentação. Aí. Certo? Então, agora eu passo a palavra à professora Sandra Quaresemim, que vai fazer a arguição. Vou botar aqui para cronometrar. Eu inicio agradecendo. Eu estou sem fone, e se vocês estão me ouvindo bem, eu vou ficar sem fone, mas se não, eu coloco o fone que tem o microfone aqui, tá? Eu inicio agradecendo muito o convite da Helena, da Carol. É sempre um prazer poder ler um trabalho que traz uma reflexão importante sobre um tema que a gente precisa cada vez mais se dedicar, que é a inserção da linguística, principalmente dos estudos teóricos que estejam voltados para a educação básica, que pensem no ensino. Então, foi uma alegria quando eu recebi o convite. Já acompanho o trabalho da Carol, porque a gente já participou de eventos juntas, então já vi apresentações e achei muito bacana ver o desenvolvimento, ver o resultado aí ao longo dos anos de estudo, de investigação. Então, agradeço muito vocês duas. Um prazer estar nessa banca com os meus colegas, Lunguinho, Paulo, a Cíntia, que eu pude conhecer. Estou bem feliz. E queria dizer que eu vou fazer, assim, um bate-papo. Então, algumas partes, Carol, eu vou... De fato, eu tenho uma pergunta um pouco mais direta, outras são comentários que eu pude perceber, né? Então, eu fiz as anotações na tese, que depois eu vou passar, mas fiz um arquivo aqui também. Então, quando eu estou olhando para o lado, eu estou olhando aqui na outra linha, tá? O arquivo. E queria destacar aí, parabenizar a escolha do tema, que eu acho que não é fácil trabalhar com críticos. Então, eu já parabenizo. A organização da tese, ela está muito organizada. A escrita da Carol é muito clara. A leitura flui, assim, numa velocidade do início ao fim. Eu achei pouquíssimos problemas, ou de pontuação, ou de ditação, mas muito pouco, tá? Então, meus parabéns. E eu tenho uma sugestão bem pontual, tá? Já faço no início, porque é bem pontual mesmo. Lá no capítulo 1, que é mais sobre a revisão bibliográfica, o capítulo se chama Ensino Formal e os Clíticos Acusativos de Terceira Pessoa, eu acho que quando está resenhando todos aqueles autores, senti falta de dados, tá? Senti muita falta de dados, porque a gente está acostumado a pensar sobre a língua, olhando, né, aqueles exemplos, aqueles dados. Então, estava lá a resenha perfeita, mas o dado não aparecia. Então, eu vi, ah, o fulano, Pires ou Freire, ou todos que estavam lá contemplados, tá dizendo isso, tá observando, afirmando, mas não vinha o exemplo. Então, a minha sugestão, é claro que isso, né, se der para ser feito, porque não é um grande problema, que colocasse alguns dados nessas resenhas, nessa parte mais do referencial teórico. Acho que teria um ganho aí, principalmente pensando nesses leitores, às vezes até quem está iniciando, está ali numa iniciação científica, está tendo contato com o trabalho, né? Acho bem bacana. E faço também uma sugestão de leitura, o livro, e aí bem para o capítulo 2, que é um capítulo que trata de input, conhecimento implícito, conhecimento explícito, é um livro da Slabakova, de 2016, chamado Second Language Acquisition. É aquela série da Oxford, tá? Esse livro é maravilhoso, para quem trabalha com aquisição de segunda língua, tem um bom tratamento de dados, essa questão mesmo de input. Então, se na tua tese tem essa associação da aquisição da escrita, da língua escrita, como se fosse uma segunda língua mesmo, uma segunda língua dentro do próprio português brasileiro, acho que esse material vai contribuir bastante com o teu trabalho. E penso justamente no que tu estás colocando de trabalho futuro, né? Vem as publicações, desenvolve um pouco mais, então eu faço essa sugestão bem pensando no segundo capítulo da tua tese. Então, quanto ao teu objetivo de pesquisa, né? Eu acho que está bem claro para a gente, que é investigar o papel exercido pelo livro didático, enquanto um fornecedor de um input aí de escrita padrão, culto do português brasileiro. E também coloca essa questão, né, da gramática nuclear, e de acordo com as pesquisas que foram citadas, que vai ter o uso do, a frequência aí de uso do político, ela aumenta à medida que o grau de escolarização cresce, né? Eu acho que isso é bem consenso. Então, eu achei que os objetivos aí, eles estão bem claros, né? Então, o que eu destaquei, né, é a tese da Carol, né? Então, vai defender que o conhecimento intuitivo do aluno deve ser o ponto de partida, né? Para que se tenha aí um processo de conscientização linguística, de forma que esse aluno, que há esse aluno sejam proporcionados momentos de reflexão, investigação sobre a língua materna e sobre a língua que ele está aprendendo, os quais possibilitem construir gramáticas por meio de identificação de problemas, levantamento de hipóteses, e reflexão sobre os dados. Então, está muito nítido desde o início do trabalho que a tua proposta aqui vai ser defender o ensino da gramática partindo de um ponto de vista científico, né? Essa visão científica da linguagem. e isso a todo do início ao fim do trabalho a gente percebe a tua preocupação em trazer os autores que foram apresentados lá no início, mostrar como que os teus dados, a tua pesquisa está dialogando com pesquisas anteriores, então é um ganho para a tua tese. Então, eu optei por ficar mais presa aos capítulos 4 e 5, mas o primeiro e segundo capítulo dessa, que eu estou considerando como um referencial teórico, eu selecionei algumas questões até para que eu possa entender melhor alguns pontos que para mim não ficaram tão claros. E claro, pode ser um problema meu, então é mesmo uma conversa aqui. Se possível, eu gostaria que a Carol explicasse aqui para a gente uma passagem que está lá no início que diz o seguinte, a criança... A página, Sandra, você marcou? Ai, se eu te falar que essa é justamente a que eu não marquei a página. Mas, é, vê porque senão... Eu busco aqui, a criança... É, está entre aspas aqui, eu posso buscar também. A criança possui em sua língua aí, além das propriedades da gramática nuclear, aqui, certo? Já achei. Itens que não compõem a sua gramática nuclear e nem a língua de demais crianças. Essa afirmação ficou um pouco confusa para mim. Não é do texto da Cato, porque ela diz que dependendo... Você quer já que eu responda? Claro, claro, eu prefiro que a gente vá conversando assim. É, porque no texto da Mary Cata, essa afirmação, na verdade, é extraída lá do texto dela de 2005, que o que ela diz é o seguinte, que pode haver, na verdade, a gente tem um geral, né, que a gente diz, por exemplo, que não tem crítico disponível para aquisição, mas que uma criança pode ter um desempenho individual um pouquinho diferente, porque se é uma criança, por exemplo, que o pai lê muito a Bíblia, para ele, aí ele vai ter algo na periferia marcada dele que o diferencia do coleguinha da sala de aula que não tem acesso a esse tipo de leitura da Bíblia, ou então uma criança que contos de fadas, que desde de bebê, o pai lê muito contos de fada e que tem o príncipe avio na janela do castelo, então essa criança pode ter itens que a diferencie de outras crianças que não seria, por exemplo, o geral. Ok, ok, entendi. De fato, ela tem a língua aí além das propriedades da gramática nuclear, itens que não compõem a sua gramática nuclear, eu fiquei meio confusa, mas realmente, faz todo sentido. Porque pelo que ela diz, a periferia marcada, ela pode ser diferenciada de um falante para o outro, que é nessa periferia marcada que estariam abarrado nas regras estilísticas, né? Pode ser, por exemplo, adivindo de uma situação como essa, que é a leitura de contos de fada, ou desenhos traduzidos, ou coisa do tipo. Claro, claro. E aí uma outra pergunta também seria, de que forma ou que formas as correlações entre leitura e o desenvolvimento do sistema implícito poderiam ser tratadas a partir do ímpute escrito? porque você aponta lá no trabalho que esse não é, essa correlação, leitura e desenvolvimento do sistema implícito, não é o foco do trabalho de Ivan Patten, mas, que de acordo com ele, elas deveriam ser exploradas e isso estaria colocando, então, a relevância para a tua pesquisa, né? Então, se quiser comentar um pouco sobre de que forma que essa correlação leitura e desenvolvimento do sistema implícito ser tratada a partir desse ímpute escrito. Então, porque na verdade a pesquisa do Ivan Patten, ela é focada em ímpute oral, né? Ele não, o trabalho dele não está focado em ímpute escrito, então ele vai falar de situação, diferenciar, por exemplo, situação de sala de aula, de imersão, por exemplo, mas sempre focado num ímpute oral e no desenvolvimento oral da L2, né? Mas ele diz que ele concorda que o ímpute de escrito também é um tipo de ímpute, que não é o foco da pesquisa dele, e aí, na verdade, tem poucos trabalhos nesse, 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 né? Para o português brasileiro, e a gente, como a gente observa, fazendo uma correlação com o trabalho da Corrêa, de que o aluno, parece que a recuperação não acontece na fala, desses críticos, o aluno começa ali com 2% e atinge 11% apenas de produção de crítico na fala, a recuperação acontece ali na escrita, porque aí ela diz que essa recuperação, ela chega a 86% na escrita, né? Então, realmente, é ímpute, é ímpute escrito, e o texto do Kennedy, de 2016, ele fala muito disso, que, na verdade, a pessoa, o falante que vai, que vai produzir crítico com eficiência, normalmente, é aquele que lê, que está, que tem muito ímpute escrito, né? Tem, tem contato com diversos gêneros textuais, e aí a nossa preocupação é essa, que em alguns lugares, o livro didático, ele é o único material escrito, então, será que ele tem uma qualidade necessária para o aluno ter esse ímpute, esse ímpute, uma variação de textos, uma variação do conteúdo, de modo que o aluno consiga realmente fazer essa aprendizagem na escrita, porque o que a gente percebe é que a fala, a escola não é, a escola não atinge o objetivo mesmo de recuperar essas estruturas na fala. Ok, ótimo. deixa eu ver se é essa, deixa eu ver se é essa, ah, teve uma, teve uma afirmação, agora eu anotei, na página 62, que é, a maneira de ensinar faz diferença nesse processo, especialmente em se tratando do contexto de língua estrangeira. A maneira de ensinar faz diferença nesse processo. Ao que parece, o conhecimento explícito, embora não seja um ímpute para aquisição, tem um papel importante a auxiliar o aprendiz no melhor processamento do ímpute, por meio, inclusive, do monitoramento do output, o que demonstra que a maneira de ensinar faz diferença nesse processo, especialmente em se tratando do contexto de língua estrangeira. Então, o que eu posso comentar dessa passagem é que eu acho que eu fiquei bem atrelada durante as revisões ao texto do autor, mas eu acho que a gente tem, inclusive, que fazer uma ressalva com questão de ensinar, porque a gente não é um ensino de língua, na verdade, você não está fazendo, quem vai fazer, é um ensino de língua sempre que, você e a Helena conversamos, você não ensina língua, isso aí vai ser, o dispositivo de aquisição vai fazer todo o trabalho. O que ele está dizendo é que em língua, em L2, se você está em ambiente de ensino, porque em ambiente de imersão não, você vai morar nos Estados Unidos, no Instituto Alímpico, está lá, é uma coisa, mas se você está em ambiente de ensino, ele fala que o ensino pode ser, apesar de não ser input, mas ele pode ser interessante para o falante observar, que às vezes a gente fala uma coisa em inglês, coloca lá um pronome que não deveria ser o pronome ideal para fazer aquela retomada, e aí o professor observa, ou trabalha com dados negativos, que é muito característico do ensino, você também, de ensino de língua estrangeira, trabalhar com dado negativo, aquilo que você não vai fazer, e é mais ou menos nesse sentido, é isso que o Van Pater quis dizer ali. Ok, ok. E para encerrar, sobre... Eu queria te... Eu fiquei... Sobre aquela outra passagem, como você está falando, só para eu me situar com o que você falou que eu falei dos contos de fada, você acha que eu deveria então reestruturar isso e esclarecer, porque se você ficou confusa com o que eu disse, essa estrutura não está na língua I, não está na premercada de uma outra pessoa, você acha que esse... Ah, sim, ah, tá, daquela parte... Você acha que eu poderia fazer um esclarecimento melhor como eu fiz hoje? Ah, de repente, não sei se seria bem o caso, porque eu acho que eu que me perdi ali, mas às vezes uma notinha de rodapé, alguma coisa desse tipo, e só... Então, essa eu fiquei... Eu fiquei também com uma dúvida. Está na página 68, tá? Que é... Eu queria que falasse um pouquinho a respeito da diferença entre input natural e instrucional. Porque eu não consegui entender quando diz ali que segundo Godal, 2010, as diferenças entre eles, os dois tipos de input, podem prejudicar a aquisição do aprendiz de L2 em ambiente escolar. Queria saber por que que essa pode prejudicar. um pouquinho, deixa eu ver aqui. 68. Mas eu acho que eu consigo mesmo sem ver aqui. Porque é o seguinte, o que o Ron Patten está dizendo na pesquisa dele que tem a ver com isso, é que quando você está em situação de ensino, muitas vezes, porque você vai construir um material didático para ensino, que é diferente da imersão. Quando você está na imersão, você vai receber input das estruturas de acordo com o que realmente a língua utiliza, em quantidade e qualidade de acordo com o que realmente é um input natural. Se você faz, por exemplo, um determinado tipo de imperativo, você vai receber um input natural daquilo. Se tem muito aquilo na língua, se não tem, você vai receber pouco, se for na imersão. Mas o que ele diz é que muitas vezes, olhando para o material didático de espanhol para ensino de L2, o que ele percebe é uma troca de excesso de input de estrutura que o aluno não vai usar, e aí, porque é gramaticalmente mais complicado, porque tem uma estruturazinha que é mais difícil, então eles bombardeiam com o input de algo, mas que quantitativamente tem pouco na língua. E, por outro lado, estruturas que tem muito na língua, mas é como se o input tivesse invertido com relação a um ambiente de imersão. Perfeito, perfeito. É isso. Perfeito, né? Porque eu não tinha entendido de que forma que poderia ter algum, acarretar algum problema que o aluno sai, por exemplo, desse ambiente instrucional tendo o excesso de um input de uma estrutura que, na verdade, não é tão usada na língua. Sim. Então, ele diz o seguinte, que, na realidade, o que tanto o Vampaten quanto o Vampaten, dizem que você pode, tanto via imersão, quanto via sistema instrucional, chegar a ser fluente naquela língua, mas que os dados de imersão tendem a se mostrar mais favoráveis, acho que por conta da qualidade mesmo do input, da quantidade, a pessoa está tendo muito mais contato com o input e na qualidade correta, né? Exato, exato. Não faz todo sentido, sim. E aí, eu já vou dar uma passada, assim, o capítulo 3 da metodologia Z, que ele está muito claro, está muito bem descrito, ficou um capítulo que a gente entende as etapas da pesquisa, as escolhas, está muito legal esse capítulo. Eu só gostaria de ouvir, aí também é outra questão, assim, que fez a escolha do Goldvard, que é um programa que de fato eu não conhecia, nunca utilizei, tá? E não chegou a pensar em outros programas, como eu vejo que muitos usam a plataforma R para análise dos dados estatísticos, por que a escolha do Goldvard? Então, o que que acontece? Como que, na verdade, surgiu a ideia desse experimento? Eu vou começar, vou fazer a trajetória. A gente estava trabalhando inicialmente com dados, olhando um capítulo só, e aí fazendo análise desses dados, fazendo a contagem a olho nu mesmo, olhando, ah, são 30 dados, 10 são de crítica, a gente estava fazendo assim, né? E aí, numa apresentação, eu tive uma sugestão, que era até da professora Érica Rodrigues, de que eu deveria fazer um experimento com uma coisa mais robusta, que controlasse a frequência absoluta, todo esse controle. E aí, foi por conta disso que eu acabei indo procurar o auxílio da sociolinguística quantitativa, porque eu também não sabia, inicialmente, mexer com esse programa, e quando eu entrei em contato com a Cíntia, por meio do Marcos, ela também me apresentou a possibilidade da plataforma R, mas ela já tinha feito testagens em que a diferença entre os resultados do Gold Warp e da plataforma R eram muito pequenos, inclusive com apresentações e que o Gold Warp seria mais amigável num primeiro momento, porque eu, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de programa quantitativo. Então, houve, inclusive, depois disso, até um curso de plataforma R lá na UNB, eu não consegui fazer esse curso, mas o Gold Warp seria mais, não ofereceria diferenças significativas em termos de resultados, e seria mais amigável mesmo para, no meu caso, que estou começando a conversar. E a pergunta é bem tendenciosa, porque eu também tenho alunos aí que estão precisando fazer isso, e eu pensei, não, já vou perguntar se identificam alguma diferença aí dos dois programas. Mas isso que eu estou dizendo é uma conversa que eu tive com a professora Cíntia Pacheco, que ela já viu apresentações e tem trabalhos na área com a plataforma R e com o Gold Warp e não há uma diferença significativa. Sim, significativa. Foi mais por conta disso que eu decidi trabalhar, que a decisão, na verdade, foi minha, de trabalhar com um programa que fosse mais amigável mesmo. Claro. Mas, inclusive, tenho essa curiosidade sobre a plataforma R, até comentei com a Cíntia que eu queria muito aprender e que numa próxima oportunidade que tiver um curso, ele tem sido muito usado em várias áreas, né? Sim, sim, exatamente. Para quantificar dados em várias áreas e é algo que eu gostaria de dominar. Exatamente. E eu também destaquei aqui, acho bem importante a citação que tu colocas da Sherry e Naro, dizendo que se o linguista for bom, certamente os resultados lhe permitirão refutar ou não as hipóteses estabelecidas quando da análise dos dados. Porque, às vezes, a gente pode pensar que usar um programa vai ter a chave aí para... E não é bem isso, né? Está aí o trabalhão que vocês tiveram para manusear e os dados têm que ser de alguma maneira todos transcritos para depois colocar no programa, né? Então, ter esse cuidado do linguista, né? Isso a gente não pode perder de vista. Então, eu vou agora já passar para o capítulo 4, tá? Que aí sim a gente entra no input em livros didáticos e eu pude perceber, né? Que o teu trabalho, então, ele vai confirmar o que já tem sido apontado pelos autores no início lá do arte 86, o trabalho da Correia 91, aí um trabalho um pouco mais recentes, Cato 2009, Cato 2018, de que a escola ela não não tem sido capaz de barrar o uso do pronome nulo na fala e na escrita culta, né? Mas o emprego do pronome pleno acaba sendo aí considerada a estratégia estigmatizada. Eu acho que o teu trabalho deixa bem claro isso. e quanto aos gêneros, eu tinha anotado aqui, mas a tua apresentação ficou muito clara, tá? Eu tinha perguntado aqui, ah, se tinha algum gênero específico que iria privilegiar, vamos dizer assim, essa forma estigmatizada, essa forma do pronome lexical, né? Do pronome pleno. Então, não sei se de gênero específicos, mesmo quando tem lá receita, historinha de quadrinho, não aparece pronome pleno no livro didático. São só sete dados, ao longo dos seis livros analisados, são só sete dados. E aí, assim, eu vou me lembrar agora de cabeça alguns, história em quadrinhos, aparece num história em quadrinhos, num conto, eu vou me lembrar agora, são esses, mas eu tenho os dados aqui, e aí, então, eu consigo... Não, mas não, Carol, o fato, o fato, são só oito, então, eu listei na tese, né? Sim, 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 eu vou listar, porque só tem oito dados, né? E então, a impressão que eu tenho é de que é varrido mesmo para debaixo do tapete, porque eu tenho certeza que o nulo, eu acho que em conversa que eu até já tive com a Helena, eu acho que isso não é... O nulo passar não é algo que é intencional do autor. É porque está mais natural, é uma coisa que a gente não percebe, é da norma culta, então, passa, esses 15% de pronome nulo, eles não conseguiram barrar, pega ali da literatura e não é uma coisa gritante, não é uma coisa assim, como é o pronome lexical, como é o efeito, né? De, por exemplo, inclusive um pai ou alguém que não tem essa formação linguística, de ver, olha, mas o livro do meu filho está escrito, tem um monte de coisa escrita errada. Sim, sim. Na verdade, o pronome nulo as pessoas não percebem. Se você perguntar, você vê algum, coisa aqui, nesse dado, a pessoa nem nota, nem consegue identificar o pronome nulo, e ele nem é discutido, né, nos textos também, ele também não é discutido, só para deixar claro que não há um, não entra nenhum capítulo em que seja feita uma relação, um contraste entre as estratégias entre crítico, pronome nulo, não tem isso. Na verdade, o ensino é dos críticos, e o pronome nulo, ele passa ali, ele passa, sim, sim. é só para um filtro, uma peneira, e o nulo passa, mas não é fiscal não. Na página 117, tá, e foi apresentado aqui na tua apresentação, as definições de definitude e especificidade. 117, 117, né, que foi a escolha de vocês, a escolha teórica, bem colocada aqui, fazer a distinção, né, e aqui na apresentação, a Carol colocou os exemplos que ficou muito visual, muito claro, essa, a ilustração dessa definição, né, Então, lendo ali a tese, eu fiquei com a questão, vendo aqueles dados de Lyons, 61 a 74, se essa identificação do que vem a ser mais ou menos específico, ela pode ser considerada, é pragmática isso? É contexto? É, no livro, ele fala muito de que se... Ai, não estou ouvindo. Oi? Agora sim, agora sim. É porque o microfone ficou um pouco longe. no livro, o Lyons, ele apresenta, inclusive, literatura que não faz essa separação, mas ele discute lá que talvez seja importante eu até colocar alguma coisa, uma nota, que ele fala que a especificidade parece estar mais ligada ao campo da pragmática. não teria... Ele fala lá mesmo, ele fala isso, eu não coloquei, mas tem uma parte que ele fala que a especificidade, porque tem muito a ver com a questão do falante, do elemento para estabelecer esse discurso, do falante, do ouvinte compartilharem a informação, tem muito a ver com a pragmática mesmo. Certo, eu estou cronometrando aqui, que não quero passar, uma passagem do trabalho me chamou a atenção, tá? Quando está falando, estou lá na página 124, vai falar que o quarto ano, está falando do material, o quarto ano representa o menor número de retomadas tanto com nulos quanto com políticos, em dados absolutos, 133, não obstante, apresenta o segundo maior palavra, o resultado do quarto ano vai ao encontro da nossa hipótese preliminar de que os anos iniciais pudessem manifestar a tendência ao emprego das estratégias inovadoras, ao selecionarem textos literários mais próximos da língua vernacular. Aí a Carol comenta o seguinte, não acreditamos que essa seja uma escolha consciente dos autores. Então, vou te provocar, será que não estaria subjacente a produção desse material, por ser o quarto ano, estar com essa proximidade ainda de um, sei lá, uma escolha de gênero mais próximo do vernacular, só provocar mesmo. Eu achei enfático que não teria aí uma escolha consciente dos autores em recorrer à língua que o aluno traz. Bom, é uma pergunta que eu acho que é interessante, que é algo que a gente realmente ficou se perguntando ao longo do processo, só que fazendo um paralelo com as outras abordagens, eu acredito, eu chego à conclusão de que não é consciente, porque, como eu disse, se houvesse uma preocupação consciente do autor em trabalhar a língua internalizada do aluno, talvez ele não colocasse, por exemplo, todos os críticos na mesma caixa, como eu disse, que é críticos acusativos de terceira pessoa com de primeira pessoa, talvez ele realmente fizesse um paralelo das estratégias que o aluno traz, mas não faz, então, ele vai lá, joga os críticos, vamos aprender os críticos, mas não tem um paralelo com a língua que o aluno, um momento de discussão gramatical, então, eu realmente acho o seguinte, porque, pela minha experiência trabalhando em séries iniciais, principalmente no quarto e no quinto ano, você vai pegar textos que são mais, que são mais, mais, digamos, usar a palavra infantil aqui, porque ainda está ali terminando em textos mais próximos da linguagem do aluno, mas eu não acho que seja, eu acho que é uma consequência, se você faz, o autor que descreve para a criança, ele tem uma linguagem, e aí eu não sei se esses autores, eles têm essa consciência também no momento em que eles usam ou usam pleno, realmente eu não tenho como responder, se por exemplo, um autor, sei lá, Ruth Rocha, é uma coisa muito linda, então, eu não sei se no momento que ela está escrevendo, ela tem consciência do tipo de estrutura nesse nível linguístico de que ela está utilizando, mas acaba que essa linguagem ela é mais próxima da, porque é um ponto de literatura infantil, é mais próxima da linguagem da criança, mas eu não sei, e se a escolha, principalmente se a escolha dos autores dos livros didáticos é consciente, não, acho que é uma consequência, acaba que por você pegar textos que são mais de contos, de gêneros textuais mais voltados para a criança, acaba tendo uma linguagem mais próxima, mas eu não sei, eu teria que pensar. É, foi o fato. E com relação a, tem uma passagem, vai falar do manual do professor, e, perdão, não anotei a página aqui, mas, vai se lembrar, Carol, porque menciona que o diálogo entre o autor do livro didático e o professor não estabelece caminhos para a discussão do pronome oblíquo, que, no caso, o material, aí é o manual do professor, ele destaca apenas que o professor não deve usar a metalinguagem específica dos estudos da gramática, mas não apresenta e não destaca possíveis caminhos. então, só para ter esse espaço e colocar, principalmente, para quem está ouvindo também, que possíveis caminhos seriam esses que poderiam estar nesse novo manual aí do professor? Novo manual, olha o manual de sintaxe, no manual do professor. Então, eu acredito que, peraí, tudo, ai, esse, é que ele ia andar no teclado, eu acredito que, eu digo isso por uma dificuldade que eu sinto e que os meus colegas também sentiam em sala de aula, de que não aponta realmente qual seria esse caminho, né? Ah, você não deve utilizar, você não precisa utilizar a palavra objeto direto, mas como é que isso poderia ser discutido? Porque eu acho que se você é formado em letras, vou te falar algo que é muito próprio da minha experiência, da minha experiência, nas séries iniciais é o pedagogo que atua, né? De primeiro ao quinto ano é o pedagogo, eu atuo porque eu fiz magistério, né? Mas quando você não é um profissional de letras e não tem, e não há curso de formação nessa área, o professor fica realmente confuso de como que seria, qual seria essa, qual seria uma opção, qual seria essa nomenclatura e eu acho que se você está fazendo, se você está construindo um manual, principalmente até o quinto ano, eu vejo dessa forma, que você tem que ter esse olhar de que é o pedagogo que vai estar em sala de aula, de que muitas vezes, às vezes, o professor de letras, ele tem isso, ah, eu vou dizer que é aqui um verbo que está pedindo aqui, vou chamar de complemento, vou chamar de alguma outra coisa, alguém que está fazendo essa ação aqui, não seria o sujeito, eu acho que o professor de letras pode ter esse ensaio, mas eu não sei até que ponto o pedagogo não precisaria às vezes de uma ajuda nesse sentido, porque eu converso muito com amigas que estão, com amigos que estão em sala de aula e que vivenciam essa... Como eu já estou chegando aqui no meu cronômetro, a marca aí dos 40, eu gostaria de fazer, se me permite, uma fala, até para ajudar a pensar um pouco também, por favor, porque com a leitura do teu trabalho, algo me chamou a atenção, como a gente deve cuidar quando a gente está escrevendo, pensando sobre essa relação à linguística, à gramática, ao ensino, eu acho que a gente não deve descuidar da formação do professor, porque cada vez eu me convenço mais que a gente tem aí uma cadeia, eu tenho que ter a formação do professor, uma formação sólida, uma formação que permita que ele possa manusear o livro didático com uma segurança tão grande que ele vai transformar essas aulas de gramática, porque ele vai ter um potencial para lidar com o livro didático de uma forma que ele não vai se prender àquela orientação que aparece, como tu bem colocaste nesse manual do professor, que às vezes é uma orientação um pouco vaga. Então, se o professor não tem essa boa formação, ele não vai conseguir manusear o livro didático. no quinto capítulo, quando eu olhei no teu modelo de atividade, quando eu olhei todos os objetivos que estão muito bem colocados lá, a primeira pergunta que eu fiz, com todos aqueles objetivos, que tipo de professor que vai conseguir, tá? Que tipo de professor que vai conseguir fazer tudo aquilo? O professor que não está preparado, ele é um desafio muito grande, ele assumir essa proposta, seja de construção de gramáticas, seja da técnica de eliciação, então, eu acho que a gente primeiro tem que pensar na formação desse professor, e aí entra o que acabaste de colocar no culto de letras, a nossa preocupação, pelo menos a minha, enquanto professora de sintaxe, é dar uma formação adequada, apropriada, para um futuro licenciado que vai estar numa sala de aula, ele vai ter que trabalhar um conteúdo como crítico, como concordância verbal, então, eu senti falta, Carol, no teu trabalho, de tratar um pouco, que fosse uma sessão aí sobre a questão da formação do professor, porque eu lembro quando eu estava discutindo com a Roberta, quando a gente estava na fase de elaboração do livro, para quem que seria aquele material? Então, aquele material, ele só vai ter o fim desejado desejado quando ele cai na mão de alguém que já passou pelas aulas de fonética, fonologia, de sintaxe, de semântica, de pragmática, então, a gente não pode ter a ilusão de achar, ah não, se o autor do material didático colocar lá na orientação, tá, no manual do professor, ah, que ele precisa considerar o ímpute do aluno, que ele precisa, se aquele professor não tiver uma boa formação, ele não vai conseguir trabalhar com, da forma que a gente esperaria, eu termino, só para eu terminar, eu gostaria de colocar aqui duas coisas, uma é a formação do professor, que eu acho que se ele não tiver uma boa formação, não vai ser fácil trabalhar com construção de gramática, com técnica de eliciação, então, tem que olhar muito para esse lado, e eu gostaria de pegar só uma afirmação que aparece no final do quinto capítulo, lá é o último parágrafo no quinto capítulo, antes das considerações ali, quando tu colocas, é possível inserir as sugestões aqui destacadas dentro de um trabalho de sequência didática, de produção textual oral e escrita, partindo das produções dos alunos ou de diferentes tipos de textos, tendo sempre em mente que o ensino de gramática e o de gêneros textuais não são dissociados, mas devem ser dedicados um tempo específico ao trabalho com cada um deles. Aqui eu tenho sérias ressalvas, tá? Eu escrevi, eu vou passar para ti, e aí eu pergunto enfaticamente, por que as aulas de gramática devem estar sempre relacionadas aos gêneros sexuais? Eu não concebo dessa forma. Para mim, as aulas de gramática devem ser vistas como uma possível inserção do aluno ao pensamento científico, ao exercício de pensar sobre a língua, por meio de hipóteses, atestagem, possíveis refutações, então, o foco para mim é a língua em si, não o texto. Cada vez mais eu me convenço que é necessário uma ruptura entre uma aula de gramática e uma aula de redação, por exemplo, e que as aulas de gramática elas não têm ou não deveriam ter como foco a produção textual. Por que eu digo isso? Porque, a meu ver, é a partir do momento que o aluno compreende a gramática de sua língua, a escrita naturalmente se transforma. Os textos produzidos são melhores, o que a gente chama de desvios, possíveis desvios gramaticais, a tendência é diminuir e para mim aqui é o ponto que nos afasta da linguística aplicada, que coloca a gramática a serviço do texto. Para mim, o caminho não deve ser esse e quando eu penso nos resultados do PISA, a gente percebe que o ensino de português ainda hoje ele é de baixa qualidade e que se ensinar a gramática partindo do texto fosse a forma ideal de manusear a língua escrita, como muitos sugerem, os dados do PISA não seriam tão alarmantes. Então, para mim, tem que haver uma revolução no ensino e é mesmo uma mudança metodológica radical. A gente não pode insistir na tese de que as aulas de gramática servem para escrever melhor. Eu precisava colocar isso aqui, já vi que escrapolei meu tempo, mas porque eu vejo muito, até em colegas de trabalho, essa questão que incomoda de que se é para ter aula de gramática que tenha o texto que depois... Não! É o que a gente pensa em explorar esse lado cientificista da linguagem, de pensar sobre a língua. antropolei meu tempo, muito obrigada. Mas eu quero só aproveitar uma pergunta. Eu não sei, se você compreender, porque assim, eu até falo em várias partes da tese sobre o trabalho da Ronda, e nesse aspecto de tomar a gramática como um objeto de ensino científico mesmo. Exato. Essa parte, eu queria na verdade saber, você já deixou mais ou menos claro, mas eu queria saber sua opinião, porque a minha proposta é que você tenha um ensino de gramática, mas como os PCNs, por exemplo, contemplam essa questão dos gêneros textuais, e o professor mesmo, o professor de língua portuguesa que vai dar aula de gramática, ele também é a pessoa que vai fazer o trabalho de gêneros, de textos e etc. Aí, na verdade, essa terceira etapa seria uma forma do professor fazer uma interdisciplinaridade daquilo que ele está trabalhando na aula de gramática. E aí, eu queria saber, se você acha que não, porque normalmente é o mesmo professor, e aí ele vai fazer uma, ele pode ter aula aqui de gramática com esse viés, de você pensar de forma científica, mas você tem que contemplar o ensino dentro do conteúdo, esse ensino de gêneros. como era isso? Carol, te ouvindo assim, é claro que eu sei que o professor acaba trabalhando em gêneros, que deve trabalhar em gêneros, mas o que incomoda é às vezes propostas que a gente vê por aí, de que a gramática só serve trabalhar a gramática quando ela está a função, ah não, o resultado final é escrever bem, é ter uma boa escrita, é, sabe, e isso que incomoda, agora é claro, na tua atividade, no teu modelo de atividade, e o lado da gramática, e depois, né, também pensar o gênero, isso sim, mas, a fala que eu quis trazer aqui, é não associar o resultado final de uma aula de gramática a escrever melhor, a evolução da escrita, então, nesse sentido, agora é claro, mais uma vez aí, a gente vê o trabalhão que os professores têm, porque não bastasse ter que trabalhar o conteúdo gramatical, tudo que a gente pensa para uma aula ideal de gramática, ainda vai ter que trabalhar a questão dos gêneros textuais, muitos, a questão da literatura, então, a gente, né, se começar a entrar aí nos pormenores na realidade, é claro que a dificuldade só aumenta, né, mas era só para deixar clara a preocupação que eu tenho de que não se conceba o estudo da gramática como, para que o aluno escreva melhor, nesse sentido. Agradeço, Helena, desculpa, extrapolei. Não, eu só queria te perguntar, então, mais especificamente sobre essa sua última reflexão, se ficou parecendo no texto da Carol que realmente deveria culminar na escrita, porque assim, não é o que a gente defende, justamente. Assim, eu acho, né, eu fiquei nessa dúvida, porque assim, eu acho que é bem claro, assim, no meu texto com a Heloisa Pilate, por exemplo, que a reflexão, que há uma reflexão prévia essa escrita de texto, né, justamente o que a gente questiona nos parâmetros curriculares nacionais, é que parece que lá sempre é a culminância do texto, ou que você necessariamente tem que trabalhar pontos gramaticais em cima de um texto, e justamente nesse nosso texto de 2012, a gente fala que não é isso, né, que deveria haver uma reflexão prévia sobre, por exemplo, frases, orações, né, que não necessariamente vão estar num texto, pode ser uma frase, uma oração ambígua que o professor ou o aluno traz para a sala de aula, e há uma reflexão sobre isso, e aí pode ser que culmine num texto, mas há toda uma reflexão sobre aquela estrutura, né, então assim, eu não sei se ficou dúbio, de repente, no texto da Carol, se você quis... se ficou, a gente precisa fazer algum ajuste, né, Helena? não é a intenção. Não, eu, eu, com certeza, sei que não, não é a intenção, até pela escolha, o referencial, né, que é, que a Carol traz, mas como eu já estava empolgada na leitura, e chegou lá no final, naquele, naquele último parágrafo ali, e apareceu esse não dissociar, estão, não dissociados, então eu resolvi fazer a fala no sentido de até modalizar, porque é justamente o que a gente não quer, né, essa, atrelar a todo momento para marcar o gênero ali. foi muito importante, Sandra, porque então, do jeito que você está falando agora, pensando com o verbo que a gente utilizou, e a forma como a frase construída, então acho que é preciso observar sim, para não passar. coisa de não necessariamente você pode, né, o resumo da gramática pode culminar na escrita de um texto, mas pode também não culminar. Pode não, exato, exato, exato. É por aí o que a gente pensa. É, é, e depois eu vou mandar o arquivo bem anotadinho com os meus comentários ali, tá, então, mas era só para... Então essa parte realmente tem que, né, tem que... E assim, a tua reflexão sobre a formação do professor também acho excelente, acho que tem que realmente entrar. Porque assim, nós que somos formadores de professores, e nós somos formadores de professores desde os primeiros semestres do curso de letras, porque fica aquela história de que não, é só o professor do estágio que vai cuidar disso. E é um tipo de raciocínio que eu realmente abomino, porque eu sou professora de terceiro, segundo, terceiro semestre, e desde o começo que a gente já está preocupado com material didático, com a reflexão sobre aquele tema, como é que pode ser feito em sala de aula, então desde as minhas aulas lá, disciplinas bem teóricas de morfologia e sintaxe, que a gente já está fazendo esse tipo de reflexão. Então eu acho que é uma preocupação do professor dos cursos de letras, né, que ele tem que ter desde o início, porque é desde o início que você está formando professor, não é só lá nas disciplinas de final de curso, então assim, achei excelente a sua reflexão, acho que a gente tem que colocar um pouquinho mais sobre isso no trabalho. Vale a pena, vale a pena, isso constantemente os alunos nas disciplinas de graduação, eles questionam, ai, mas professora, e aquele professor que não teve a mesma formação que a minha, que não teve essa disciplina de sintaxe gerativa, que não teve, eles ainda brincam, que não teve aula com a Roberta, como é que ele vai trabalhar, então assim, essa questão da formação, ela é importante. E ao mesmo tempo eles falando isso, estão percebendo o valor, eles estão valorizando ali a formação. Exatamente, exatamente, Helena, exatamente. Muito obrigado. Obrigada, meninas. Obrigada. Então, eu poderia passar a palavra ou para o Paulo ou para o Marcos, mas assim, pela ordem do cartaz é o Paulo, então acho que vou passar para o Paulo. Tudo bem? Eu escutei sua voz, Marquinhos, você está sem som? Ninguém consegue me escutar porque eu não consigo escutar vocês. Pois é, o Marcos está com esse problema ainda de escutar, não está conseguindo escutar a banca? Você não consegue ouvir, Marcos, a gente te ouve. Então, eu acho que ele não está escutando ainda. Eu vou sair e vou voltar, tá? Então, mantenham aí a defesa, passem para o Paulo que depois eu volto. Você vai reiniciar seu celular? É, seria o ideal, né? Porque ele está escutando a gente, né? Não. Tá, ok. Volto já. Então, eu estou passando a palavra para o Paulo. Bem. Obrigada, Paulo. Vocês me ouvem, né? Tudo certo? Sim, perfeito. Bom, então, eu quero começar agradecendo pelo convite. Eu estava na qualificação dessa tese da Carol, a gente já teve uma oportunidade para ter uma conversa sobre esse tema, sobre a pesquisa que ela tem desenvolvido, né? A Carol é uma amiga de bastante tempo, né? Então, é um privilégio para mim, é um prazer. E é um prazer estar aqui, né? Participando dessa banca com a Sandra, que é essa pessoa querida, que é colega especial, com Helena, com Cíntia, com Marquinhos e com toda a audiência que está aí. Então, eu quero começar agradecendo pelo convite, dizendo que foi um prazer ler a tua tese, Carol. e eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do final para o começo, porque eu acho que a discussão que a Sandra fez, inclusive tem algumas coisas, depois eu vou te mandar a minha argüição que está por escrito e também a minha cópia em PDF da tua tese, porque eu também fui fazendo algumas anotações, pequenas, poucas coisas, mas eu vou te mandar tudo isso depois para você poder dar uma olhada e fazer uma reflexão depois para a versão final. Mas eu quero começar pelo final, dizendo que eu dou todo, assim, corroboro absolutamente, eu tinha feito essa observação, você vai ler depois na tua argüição, no que eu vou te mandar, que no finalzinho eu fiz essa pergunta, essa pergunta que a Sandra fez, eu coloquei assim, espera, mas o foco é na escrita? Porque para mim ficou também parecendo, quando eu li a última coisa do teu trabalho, que é a tua proposta, essa proposta de, essa sugestão de como trabalhar, tem que estar associado à escrita, eu falei, espera, mas não, 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 não é isso que ela quis dizer, eu anotei isso aqui, depois você vai ver, não é isso, é o foco esse, não, não é, mas é o que ficou parecendo, então acho que eu quero só reforçar isso que a Sandra acabou de dizer, e eu não vou repetir tudo que ela falou, porque eu concordo com cada letra do que ela disse, e eu quero dizer o seguinte, a tua tese está muito, muito legal, porque tem um elemento, Carol, que é fundamental, que é assim, é a tese que foi escrita por uma pessoa que já esteve lá, na educação básica, e que conhece a realidade, está certo? Isso é uma coisa muito importante, isso agrega um valor muito legal para o trabalho, porque muitas vezes que a gente vê é a gente teorizando sobre coisas, sobre as quais eles nunca vivenciaram, aí o cara cria uma teoria linda, maravilhosa, cria um negócio espetacular, esplendoroso, mas quando você vai lá, na sala de aula, quando você está com aquele negócio, quando você bota a mão na massa ali, é aquela história da relação entre o arquiteto e o engenheiro, o arquiteto desenha a coisa mais linda do mundo, a hora que o projeto chegar na mão do engenheiro e desespera, eu não consigo botar isso de pé, o desenho é lindo, mas para botar isso de pé, quer dizer, eu acho que o teu trabalho, um dos pontos fortes do teu trabalho é exatamente isso, é porque a gente consegue perceber, e você deixou isso claro aí na tua fala, mais de uma vez, que é um trabalho que não é só fruto de reflexão teórica, não é só fruto de, mas é fruto também de uma vivência, de um trabalho que você estava lá, você teve na sala de aula com aluno desse segmento de primeiro ao quinto ano, então você sabe das dificuldades, você conhece o trabalho que é feito com esse aluno, então isso tudo agrega um valor para o teu trabalho que é uma coisa que é inestimável, a gente não pode, eu não poderia fazer essa crítica, dizer, ah, mas o que você está propondo é lindo, mas isso aqui não tem nada a ver com a realidade, não, porque você conhece a realidade, então isso já é um ponto forte do teu trabalho, então eu quero dizer isso inicialmente, quero dizer que o seu trabalho, vou fazer algumas considerações gerais, depois vou entrar em alguns pontos, mas eu já tinha conversado com a Helena antes e dito para ela, disse, olha, eu tenho pouquíssimas coisas a apontar no trabalho da Carol, porque eu acho um trabalho que está muito bem organizado, muito bem estruturado, algumas coisas que para mim não ficaram muito claras, mas que também, aí eu faço coro a Sandra de novo, pode ser que tenha sido um problema de leitura, eu leio e não consegui capturar ali exatamente o que era que você queria dizer, aí talvez você possa esclarecer, e depois esclarecer isso talvez no texto, deixando umas coisinhas bem claras, pequenas claras, eu acho, então eu vou falar sobre aspectos gerais, eu acho que o teu trabalho, eu estou olhando de lado assim porque eu estou olhando no outro computador aqui, eu acho que o teu trabalho está muito bem escrito, ele é claro, ele é um trabalho que vai tomando o leitor pela mão, vai dizendo, ó, deixa eu te falar o que é isso, deixa eu te falar o que é aquilo, eu também não tenho nenhuma intimidade, aliás, eu falei isso para a Cíntia já, eu falei para ela, antes dessa pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo, dessa coisa insólita, eu me sinto no Twilight Zone, quem é mais antigo vai se lembrar desse episódio dos anos 70 que as pessoas, era uma coisa assim, não sei como é que eles traduziram em português, além da imaginação, um negócio meio maluco, acho que nem é verdade isso que a gente está vivendo, de não poder se encontrar, de não poder se abraçar, é uma coisa horrorosa, mas eu tinha falado isso, o teu trabalho, ele tem uma coisa de conduzir o leitor pela mão, e eu tinha falado para a Cíntia, eu queria tanto fazer o teu curso, o curso que ela está ofertando aí na graduação, sobre a linguística quantitativa, eu falei, eu quero fazer esse curso, porque eu quero ter essa intimidade com essa tecnologia, que eu não tenho, mas aí no capítulo em que você vai descrever a tecnologia, você é muito claro, você diz, eu usei assim, e é isso que é relevante, é isso que é importante, então assim, mesmo para quem não conhece, para quem não domina a tecnologia, a leitura fica tranquila, e isso é uma coisa muito importante, quantas vezes a gente vai ler um trabalho, aí o cara começa a falar um monte de coisa, você fala, mas o que é isso que ele está falando, eu não conheço isso, isso eu não sei, aí a leitura já começa a ficar enfadunha, então não é o teu caso, o teu trabalho, aí de novo eu volto no que a Sandra falou, realmente é uma leitura que flui, a gente vai lendo, eu li o teu trabalho numa tarde, a primeira leitura que eu fiz dele, eu sentei, e é uma coisa muito legal, eu acho que a tua tese é muito completa, porque ela não para, ninguém vai poder fazer a seguinte crítica, que é uma crítica que a gente faz muito, a problematização é linda, mas cadê a proposta? Ninguém pode fazer essa crítica, porque o teu trabalho levanta o problema, aponta as questões e depois diz, deixa eu te falar, deixa eu te ajudar a resolver essa questão, e aí vem um capítulo em que você faz uma proposta de trabalho, então acho que é muito completo o teu trabalho por causa disso, ele tem uma problematização e ele tem uma proposta de solução, não é só problema, acho que foi muito feliz o casamento da análise quantitativa com a avaliação qualitativa, eu acho que aí a gente consegue ver bem, não tem nada melhor do que dado, você olhar para os dados e falar, caramba, olha, está aqui, não adianta, vai fugir isso aqui, não tem como, está aqui, o dado está mostrando, acho que metodologicamente o teu trabalho é consistente e do ponto de vista teórico, tudo que é colocado é explorado no texto, eu não li nada de teoria que você usasse e que depois você não explorasse na tua análise, tá, então eu acho que esses são os pontos gerais do teu trabalho. aí eu vou pontuar coisas pequenas aqui agora, gente, eu preciso colocar para cronometrar, por favor, quando acabar nos 40 minutos alguém sinaliza aí, levanta uma plaquinha, acabou, bom, eu quero fazer algumas sinalizações, algumas são de, assim, cunho bem estrutural e outras, aí eu tenho algumas perguntas, então primeira coisa, no resumo, no teu resumo, precisa ficar claro que você vai investigar o input no livro didático, isso, nas primeiras linhas do teu resumo, isso não aparece, se você der uma olhadinha, você fala assim, o que está lá no teu resumo, primeira coisa, você fala assim, essa tese analisa quantitativo, qualitativo, também o papel do input nas sete tomadas na fórica de terceira pessoa, acusativo em especial na aprendizagem de escrita, acusativo de terceira pessoa na escrita do português do Brasil, o input onde? O seu foco no meu livro, didático, certo? Claro, você falou que é de escrita, mas, né, eu acho que, e uma outra coisa, ainda no teu resumo, é no finalzinho dele, o último período, você diz, a partir da análise quantitativa com o meio do programa do VAR dos versos e qualitativa das estruturas, a tese busca avaliar se o input e as orientações contidas no manual do professor oportunizam ao aluno conhecer, empregar e elaborar metalinguisticamente acerca das diferenças estratégicas anafóricas analisadas, reconhecer as suas características sintáticas semânticas e seus contextos de uso, fala e escrita, aí você só diz o que a sua tese procura fazer, mas você não diz o que ela fez, então, no resumo, a gente espera que você já apareça os seus resultados aqui, a tese mostrou, a análise realizada mostrou que acontece isso no livro, que não sei o que, tá? É importante a gente ler isso no teu resumo, o resumo é um tipo de gênero que precisa dar para o teu eleitor toda a informação que tem na tua tese, daí ele vai, é geralmente assim que a gente faz, né, assim, que todo mundo faz, se te interessar, a orientadora, falha minha, porque a orientadora já falou, eu preciso de um super spoiler na introdução e no resumo, então aqui eu vou assumir o total que a falha, porque eu não consegui dar um spoiler correto, porque ela sempre fala, olha Carol, para de suspense, diz logo o que você está fazendo, antes que você chegou, cadê o spoiler? Exatamente, diz por quê? Porque aí, é assim, eu leio o resumo, com base no resumo é que eu vou saber se eu quero ler a sua tese ou não, de repente quando eu vejo alguma coisa, eu vou falar, opa, essa menina descobriu um negócio legal aqui, deixa eu ir lá para o trabalho dela, então vale a pena, tá? Isso é importante que você observe. Tá, introdução, na tua introdução, na página 15, você diz assim, olha, deixa eu ver se eu consigo localizar o texto, para poder deixar bem claro. Lá na página 15 da tua introdução, você fala assim, o paradigma, logo no começo, o paradigma dos críticos acusativos vem sofrendo um processo de mudança no português brasileiro a partir principalmente do século XIX e XX. Pode ser que seja, pode até ser que eu esteja falando uma grande besteira aqui, mas talvez não. Pelo menos, a Sandra vai saber disso até melhor do que eu, que é quem está muito mais enfranhada na diacronia do que eu. A gente só fala em, geralmente, a gente só fala em português do Brasil, uma língua com carácter, aquilo que se considera, vamos dizer, português do Brasil. É alguma coisa que começa no século XIX, XX para cá, é quando a gente entende, século XIX, é quando a gente entende que todas as mudanças mais consistentes afetaram e que constituem alguma coisa que a gente pode dizer, isso é o paradigma de uma coisa que a gente chama português do Brasil. Antes disso, talvez fosse por uma questão assim só terminológica, talvez você devesse alterar para português falado no Brasil. Talvez, pode ser que alguém, algum teórico discorde de você e diga, mas olha, antes do século XIX você é português do Brasil. Português do Brasil, por quê? Porque o teórico pode pensar assim, o que eu estou entendendo com português do Brasil? É uma variedade com tais, tais, tais características? Bom, isso só acontece a partir do século XIX. Ou pelo menos é o que a maioria dos estudos históricos mostram, tá certo? Então, é só para dar uma... Mas isso é uma questão muito pequena. Isso não é nada muito... Tá. Na página 16, ainda da tua introdução, você faz uma coisinha, mas isso aí também é outra coisa muito pequena, é uma coisa menor. Porque logo em seguida você revela. Mas na hora que você introduz a expressão, eu como lepre, por exemplo, eu estou lendo. Eu já conheço os trabalhos da Cato, eu conheço tudo isso, mas o leitor, o leitor que a Sandra mencionou, por exemplo, o cara da iniciação científica que não leu, aí você diz assim, lá na página 16, olha só, você faz bem assim, você diz bem assim, quer ver? No segundo capítulo dessa... Desculpa, no segundo parágrafo dessa página, então o parágrafo bem grandão, Aí você diz, adotamos nessa perspectiva a ideia de que durante o percurso da escolarização, o falante também tem sua periferia marcada e escondida. O que é periferia marcada? Aqui, aqui nesse ponto, quando eu estou lendo, eu, leitor comum que não sei, falo, o que é periferia marcada mesmo? O que é isso? Que termo é esse que ela usou? Está certo? Porque você não falou isso antes, você não diz o que é periferia marcada antes. Aí isso para o teu leitor, talvez, depois você vai falar, você vai dizer lá, logo para baixo, você diz, porque aí o falante tem uma gramática nuclear e aí ele tem uma gramática que é uma gramática periférica e aí por meio da escolarização essa gramática periférica está bom, mas antes, quando você, a primeira vez que você usa periferia marcada, o leitor não tem uma referência do que é isso, então valeria a pena você falar uma frasezinha, uma coisinha, dizer aquilo que eu vou explicar daqui a pouco, bota uma notinha, J.P. periferia marcada é aquilo que capta, vou explicar daqui a pouco no texto, quer dizer, só para o seu leitor poder ir aí se situar, com relação a isso. Aí eu vou chegar num ponto que a Jaque na tua introdução que eu tenho uma pergunta para te fazer, você vai dizer assim, logo abaixo disso que eu acabei de ler, quando você está falando da teoria do Van Patten sobre conhecimento explícito e conhecimento implícito, em que você vai dizer que o papel, quer dizer, você vai concordar com ele, de alguma maneira, que o papel da escola então é trazer para a consciência aquilo que o aluno conhece, aquilo que está internalizado, certo? Certo, ok? Então você diz assim, o conhecimento explícito ao longo do processo de aprendizagem do bebê possibilitará que o aluno traga à consciência um saber que possui de maneira inconsciente, e isso está lá no Van Patten, está certo? Primeira pergunta que eu quero te fazer, e aí talvez esse seja um ponto, aí sim, esse seja um ponto que você talvez devesse com uma nota de rodapé, ou enfim, de alguma maneira deixar mais claro no seu texto, isso se aplica aos críticos acusativos de terceira pessoa? Por quê? Segundo você, quando você termina o seu trabalho, você está dizendo que eles não fazem parte da gramática do falante. É, tem que fazer bem isso, né? Certo? Ok, não faz parte da gramática do falante. Agora, se não faz parte da gramática do falante, então não é um conhecimento que vai ser trazido a ele, a consciência dele na hora de adquirir a escrita. É uma coisa totalmente nova, tá certo? Então, valeria a pena você quando você dizer assim, ó, tá, eu estou colocando essa ideia do Van Patten aqui, eu acho que o Van Patten tem razão, essa coisa de trazer a consciência, o conhecimento que o aluno já detém. Só que, o que os estudos estão mostrando e que você deixa muito claro no seu trabalho, é que você tem muito mais, é claro, aí tá, o que você está chamando de crítico acusativo de terceira pessoa, se você estiver falando dos pronomes nudos, vamos largar isso pra lá, mas se você estiver falando da realização do crítico em si, que está todo mundo dizendo que não tem, está assumindo, está assumindo, está assumindo, desapareceu, você diz isso aqui, você diz, essa, digamos, essa ideia do Van Patten não vai se aplicar, por exemplo, ao trabalho com críticos na escola, porque não é se trazer a consciência, o conhecimento que ele tem implícito, porque ele não tem, não está na gramática do nuclear, tá certo? Você quer que eu responda no fim? não sei agora? Deixa eu ir. É, então, não, você está certo, eu acho que eu preciso esclarecer aí, nesse ponto, mas é porque mais na frente, no capítulo teórico, isso fica claro, na verdade, na proposta do Costa, né? Do João Costa, e no texto dele, o João Costa fala que você não tem como explicitar o que não existe, ele fala isso no texto dele de dois em três, você não pode, você não tem como explicitar um conhecimento que o falante não tem, então, na verdade, você tem que trabalhar em duas frentes na escola, a conscientização de um conhecimento que ele já tem, que vai ser usado como ancorar, vai ancorar aquilo que você vai apresentar, e aí os críticos eles serão apresentados, e aí você tem que oferecer o input, então, não sei se eu deixei isso claro, mas são duas frentes, uma que é, na introdução, não está. Mas na introdução, está claro, quando a gente vai ler o resto, olha, eu não sou boa de spoiler, né, Helena? Ficou assim que o meu spoiler não é legal, eu não sou boa para contar o problema. Pois é, isso é, então, porque é por isso, é por isso, Carol, que a introdução e o resumo dessas coisas vão ser a última coisa que a gente vai escrever no trabalho, porque a gente precisa já ter toda essa coisa. É, porque essa discussão foi muito importante, a gente falou muito sobre isso, só que eu acho que de repente ficou claro só mais lá para... Pois, porque isso é muito claro, o João Costa tem, inclusive, uma passagem que ele fala, você não tem como eliciar o que o aluno, o que o aluno não tem. Mas você tem como utilizar uma outra estrutura que ele já tem para usar como alicerce para aquela outra. Exatamente, é, você tem como eliciar, né, por meio dessa estrutura que ele já possui, o que você não tem é como trazer a consciência, quer dizer, essa fala do Van Patten que está entre aços, que é exatamente dele, eu acho que lá no teu texto está aí para esses líderes, eu não sei, essa fala dele não serve para o teu fenômeno, especificamente para isso. Então, mas você vai trazer a consciência, o alicerce para aquela nova estrutura, o que não deixa de ser uma, um conhecimento que ele já tem, que vai para a Helena e da Pilate 2012. Não, perfeito, é, só que acho que tem que ficar claro antes, então, de repente. desculpa, entrou a missão. não, está certo, pode interferir sem nenhum problema, até porque eu acho que esse momento é um momento de conversa mesmo, é baixo papo mesmo. Uma questão, Carol, é, que eu acho que na tua introdução, então, claramente, como você falou, você não é boa de spoiler, então depois dá uma olhada na tua introdução, vale a pena você deixar muito claro, muito claro, de onde você vai sair e onde você quer chegar e o que você vai propor e o que você vai apontar. Aí tá, aí na introdução não precisa ter resultados ainda, né, como precisava lá no resumo, mas precisa você dizer, eu quero, eu quero deixar claro, pro leitor, eu quero sair daqui, porque eu acho que a minha hipótese inicial é, porque eu fiz uma observação, aí eu já, quando você pegar a sua, quando você pegar essa minha arguição, você já vai ver isso aí, eu fiz uma observação lá no capítulo 3, que a Sandra ressaltou na fala dela, ela falou assim, a nossa hipótese inicial era de quê? Você diz isso lá no capítulo 3, ah, isso corrobora a nossa hipótese inicial, que era a hipótese, aí eu falo, mas onde era que estava essa hipótese inicial? Você não tinha falado dela antes, eu só fico sabendo que você tinha uma hipótese inicial naquele momento, você fala assim, ah, a nossa hipótese inicial era de quê? E os dados corroboram, eu falo, cara, mas onde era que estava essa hipótese inicial? Então, talvez esses elementos todos possam ser colocados assim, rapidamente ali na tua introdução, nesse capítulo de introdução, para que o leitor, para que o leitor já saiba, fala, ó, essa menina, ela quer descobrir isso e ela vai partir daqui, ó, e vamos ver onde ela vai chegar, vamos ver se é isso mesmo que ela, né? Vamos ver quais foram os resultados do trabalho dela, tá? Beleza. Aí, a mesma observação que a Sandra fez, eu não vou fazer, porque a primeira coisa que eu fiz no capítulo 1 é, cadê os dados das resenhas? Primeiro, você é uma samba, tá aqui, eu pego, eu fiquei louco, cadê os dados das resenhas? Não tem, as resenhas estão muito bem feitas, muito bem feitas, mas, não sei os dados, eu falei, pô, cadê os dados? Deus do céu! É, tá, e aí uma coisa que eu quero apontar, no teu capítulo, ela vai acontecer no teu capítulo 1, depois ela vai acontecer em alguns outros capítulos, parece que ela só não vai acontecer no capítulo 4 e 5, que é o seguinte, sabe aquelas conclusões preliminares que você faz? Aí, ó, por exemplo, aqui na página 45 do teu capítulo 1, você diz, é, quer ver? Deixa eu achar aqui, página 45, deixa eu achar aqui na platense, você fala assim, ó, você fala, o presente capítulo discutiu o processo de mudança ocorrido na gramática do PB, em particular a partir do século XIX, e convergiram para a perda dos críticos acusativos de terceira pessoa, especialmente na fala. Além disso, destacou o crescente fluxo de construções inovadoras que passaram a compor o rol de estratégia de tomada anafórica do PB, pronomes nus, pronomes lexicais e imposição de objeto. Por fim, foram apresentadas pesquisas que mostram a relevância do processo de escolarização. Aí eu falei, cadê a Carol? o que que você resume disso tudo, de todas as resenhas que você fez aí cadê a tua voz aqui eu quero ouvir você, Carol então vamos lá, essas conclusões aqui precisavam ser mais rechonchudas você vai perceber que no próximo capítulo elas estão ainda menos, aqui ainda tá legalzinho, mas no próximo capítulo não tem quase nada de conclusão, você só diz o que você fez no capítulo, você só fala assim ó, eu fiz isso tá, mas a que conclusões você chegou quais são as coisas que você ouviu o que tem de concreto agora que você precisa então tá aqui, esse capítulo aqui me mostrou isso, as coisas que foram feitas aqui me culminaram nisso eu tenho isso de concreto agora com base nisso que eu tenho nas minhas mãos eu vou avançar, agora eu vou passar pra frente agora eu vou fazer outra análise, é outra coisa tá, vale a pena você pode me interromper a qualquer momento que você quiser não, eu acho que eu tô anotando aqui abaixa a cabeça, porque eu tô anotando eu tô achando bem relevante certamente são coisas muito elementares, não é nada que vá atingir o seu trabalho não, mas eu acho que é que são coisas importantes pra gente pensar e pra versão final aham tá, aí no seu capítulo 2 na página 60 eu tenho uma perguntinha, também não é uma pergunta não é nada, é só pra gente conversar deixa eu ligar lá tá, página 60 ok você vai considerar a possibilidade de que os dados nos críticos dos alunos possivelmente tinham a ver com o tipo de leitura feita pela família, que você tá falando isso com base naquilo que a Cato propõe no estudo dela, né que assim, alunos que são expostos eu toco nesse primeiro parágrafo não, eu não me lembro ah, eu esqueci de anotar o parágrafo Cato, página 60 é quando você tá dizendo que eu tô falando isso eu tô falando dos dados dos críticos dos alunos possivelmente tinham a ver com o tipo de leitura feita pela família e do tipo de, enfim, de texto a que essas crianças eram expostas você fala isso Oliveira 2007 na verdade ela trabalha numa escola numa escola de classe média e aí a hipótese que ela levanta é de que esses alunos já estão apresentando crítico aí na segunda série não de forma expressiva mas teria a ver com o input que eles podem receber da família que provavelmente fala massa massa qual a importância disso aqui pro teu trabalho? teu trabalho pra tua hipótese pras tuas ideias Bom, eu acho que não sei se eu se tá fazendo uma pergunta geral vou te falar o que que me veio à cabeça no momento que essa questão essa questão de acesso a leitura a família o nível de escolarização dos pais é fundamental eu acho que se eu pudesse se eu fosse fazer uma o que me vem à cabeça é que você que parece pela pesquisa se a gente pegar a pesquisa de Oliveira e você pegar uma outra pesquisa numa outra localidade numa escola de periferia que talvez os alunos estão apresentando crítico lá na quinta série é que não é só o livro didático que isso também o tipo de input que essa criança tá recebendo aí na família em outras situações é fundamental pra aprendizagem dessa estrutura então isso é fundamental na tua análise correto porque tem a ver com o input que a criança recebe é claro que a gente tá em dois dois contextos diferentes mas não tão diferentes né porque mesmo que a criança tenha de alguma maneira essa digamos assim essa referência de algum tipo de vivência oral dos críticos né é muito pouco provável que a criança traga eu não li o trabalho da Oliveira 2007 em geral eu costumo ir atrás desses trabalhos pra ler quem já participou de banca comigo sabe disso quando eu leio eu falo deixa eu ver o que é que o plano tá falando esse eu não li mas é provável que isso não esteja na fala das crianças e é provável que assim só apareça com mais frequência na escrita porque ela só analisou dados de escrita né textos dos alunos exato então isso é interessante pra tua hipótese tá você colocar uma notinha de rodapé e dizer de repente a qualidade do input talvez também esteja relacionada de alguma maneira não só o que é trazido pelo livro didático em termos do tipo de resultado de periferia marcada que esse falante letrado digamos vai ter mas aquilo que ele traz também dali que já é uma realidade que todo mundo diz né que a experiência que o aluno traz de casa vai constituir enfim uma que tem a ver com aquela passagem com que a Sandra que ficou confuso no meu texto que a Sandra me perguntou sobre o aluno ter elementos na periferia nem não tá na linguinha nem na periferia nem na periferia de outra criança que na realidade é o input que ele recebe que é diferenciado às vezes de uma beleza aí lá na página 69 do teu desse teu capítulo aí você fala da distinção entre ou melhor das hipóteses você coloca a hipótese do Roper e a hipótese da Mary Cato de bilinguismo e você diz que de alguma maneira elas são um pouquinho diferentes porque daí um tá falando de bilinguismo universal né o bilinguismo e a Cato não qual das duas hipóteses é que parece pra você pra aquilo que você tá analisando pro teu fenômeno qual das suas hipóteses é que parece mais viável pra você e eu não sei isso pode ser um problema de leitura meu mas isso não sei se ficou muito claro no teu texto é por qual dos dois você opta é que na verdade não é na verdade a Mary Cato propõe essa questão da periferia marcada e ela diz que ela pode ser analisada tanto ela mesma que fala do Roper né que ela pode ser analisada tanto sobre sobre o viés do Roper quanto da Silva Covalan que os dois as duas análises são possíveis ela não faz uma escolha no texto dela eu li esse texto infinitas vezes porque eu já tinha discutido isso com a Helena e ela não faz uma opção ela diz que os dois são possíveis e que então você tem a periferia marcada que você pode fazer a opção então abraçar a proposta dela por via Roper ou por via Silva Covalan e o que eu estou fazendo é via Roper que é o que o Kennedy também faz em 2016 beleza então é só colocar isso lá explicitamente colocado assim você vai depois quando você vai avançando o seu texto a gente vai entendendo que é isso mesmo que é isso que você diz aí bom aí nesse ponto é que eu digo chega lá no capítulo 80 desculpa na página 85 desse capítulo aí vem as suas conclusões parciais de novo aquelas considerações finais preliminares lá aqui ó devia estar então tá esse capítulo mostrou isso mostrou isso fizemos isso fizemos isso e eu vou ficar com essa hipótese vou analisar por esse caminho porque é por aqui que eu quero ir e aí depois você passa para o próximo capítulo de novo é aquele probleminha das suas considerações essa questão de ir lá e se posicionar mesmo dar a cara para bater o texto exatamente eu vi você Carol porque a gente sabe que você discutiu isso exaustivamente com a sua orientadora a gente sabe pelo trabalho que você mostrou aí que eu juro por Deus ai meu Deus se eu fazer um negócio desse eu vou ter que conversar muito com a Cíntia eu vou ter muito papo com ela para a gente poder porque é uma coisa que ela chega só de olhar aquele nível seu com todas aquelas marcações vai dar um desespero pensar o trabalhão que você teve mas eu quero te ouvir eu quero que você fale então eu vou ficar com um S claramente dizer inclusive na primeira pessoa como você faz em alguns pontos ali você diz fico com a hipótese da fulana do fulano daquilo então eu vou analisar por essa via porque eu acho que ela é relevante sabe é você se anunciar tá beleza ai vamos lá para o capítulo 4 já estou acabando é aquela observação que eu fiz lá em cima na você diz assim na página se eu não estou enganado eu acho que é na página 107 ai você você faz aquela observação que Sandra fez né que localizar a página 107 aqui só para poder ler aí já cheguei aqui você disse já achou né então você diz assim ó você diz logo no capítulo nesse parágrafo eu fiz esse arroio dessa página passamos portanto a apresentação de cada uma das variáveis examinadas ao estudo e a hipótese inicial considerada da escolha delas quando você fala a hipótese inicial considerada eu falo qual é essa hipótese mesmo? você tem a hipótese a gente vê depois aqui porque é o seguinte eu vou explicar só para você entender talvez é possível que eu tenha que realmente deixar isso mais claro mas é porque quando quando a gente vai fazer essa essa rodagem dos dados né no Gold Warb para cada fator para cada um dos fatores a gente trabalha porque porque a gente está medindo aquele fator então tinha que ter uma hipótese inicial porque que eu medir gênero e porque que foram esses né porque que eu medir animacidade então você tem que ter uma hipótese porque eles tem que estar ali por alguma razão e e e eu não sei e eu não e eu fiquei meio assim de onde eu ia alocar isso porque o primeiro capítulo eu fiz todo falando sobre o que seria o crítico no português brasileiro depois no 2 eu falei do meu referencial teórico dentro da gramática gerativa e aí eu pensei na metodologia eu preciso explicar porque quem está lendo meu trabalho não é verdade aí eu não sei eu vou ter que pensar eu fiquei foi aquela coisa de e aí nesse é uma redaçãozinha lá na sua introdução pra gente saber de onde porque aí quando você chega na página 109 você fala assim lá na 109 você fala a nossa hipótese inicial era de que o percentual de retomadas com problemas críticos fosse muito superior aos demais eu vou ter que fazer uma introdução bem mais elaborada assim porque eu fui é pra gente já começar a ver pela quantidade de coisas que eu tratei de assuntos que foram tratados eu vou precisar de uma introdução mais robusta né é dá uma rechada nela lá pra gente poder pra gente já saber tudo que você vai fazer pra hora que a gente chegar aqui não ser mais nada novo eu não preciso ficar me perguntando mas qual é mesmo a hipótese inicial do que mesmo o que mesmo que ela achava no começo e depois que tipo de previsão é que a hipótese dela faz e essas previsões se confirmam quando ela olha pros dados e tal sim porque algumas coisas a maioria se confirmam mas tem coisa que não se confirma então é preciso deixar claro exato então exatamente quando isso tá lá na introdução você diz ó tem uma hipótese e essa hipótese você faz tais previsões então vamos ver no final do texto quando você chegar no final pra uma questão né de coerência você diz ó a hipótese original era essa quando a gente olhou pros dados essa hipótese não se confirmou se confirmou então a gente conclui que tá certo porque aí você você já faz a digamos assim aquelas você já constrói aquela estrutura do trabalho do sintaxista que é isso que a gente espera que você tenha uma hipótese que a sua hipótese faça previsões e que depois você olha pros dados e veja as previsões que a sua hipótese fazia se elas se confirmam com os dados ou se não se confirmam tá bom mas assim claro eu tô deixando claro tá Carol não é que você não fala da sua hipótese ela tá aqui ó ela tá na página 100 hipótese mas eu acho que isso é uma coisa importante que você tá falando e que como eu disse eu chamo toda a responsabilidade pra mim porque a Helena sempre me fala isso inclusive nos resumos às vezes que eu vou apresentar pra congresso ela Carol mas não precisa suspense coloca o que que você encontrou coloca o que que você eu acho que eu eu preciso me me colocar me mostrar mais né e ter mais é isso como eu te falei essas coisas são coisas menores no teu trabalho tá são coisas menores é só pra tô te chamando atenção porque porque eu acho que vale a pena aí tem outra coisinha de redação é mesmo na página 109 você fala assim os dados de Duarte 86 corroboram os achados da nossa pesquisa é engraçado porque quando a gente usa corroborar parece que alguma coisa vem depois né é estranho talvez seja uma coisa da minha leitura não sei os dados de Duarte são compatíveis com os achados os nossos achados corroboram a proposta da Duarte porque a da Duarte vem antes da sua não parece que mas isso é outra coisinha muito melhor sim faz sentido compatíveis são compatíveis quando a nossa análise ou então a nossa a nossa análise corrobora os dados que nós avaliamos a nossa corrobora a hipótese de Duarte porque o trabalho dela já dizia isso então a gente tá reafirmando que é isso que ela diz tá deixa eu ver mais Carol aí pronto Carol e aí eu mostro uma pergunta e eu vou encerrar a sua hipótese inicial que foi confirmada pelos dados que tá aí na página 109 é a de que os clíticos apareceriam majoritária assim que o livro didático traria esse input consistente não é isso? dos clíticos bom a ideia é deixa eu ver eu tô partindo da hipótese de que o livro didático de que a escolarização é que vai trazer parece que é isso que os estudos mostram a escolarização é que vai trazer determinados elementos para a gramática do falante que não existem na gramática dele bom o clítico vamos lá especificamente que não existe os outros estão lá mas ele não tem consciência mas tá os clíticos que não existem aí você diz assim a expectativa bom essa é uma expectativa é que o livro didático seja profícuo nos clíticos no trabalho nos dados desses clíticos é isso e você mostrou 77% dos seus dados não é isso? são dos clíticos não é isso? tá bom só que olha que curioso parece que tem muito você tem muitos dados também no livro e você mostrou aqui e aí quando você faz aquela análise mais detalhada você diz 15% disso 15% 10% daquilo 20% daquilo você mostra que tem muito 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 dado com retomada pro nulo né e aí você falou aí na sua fala e depois você fez uma resposta também pra Sandra que assim o autor não faz muita inclusive quando ele vai se dirigir ao leitor ao professor não tem muita recomendação com relação aos nulos se não tem porque a retomada por nulos não é não fere e eu vou colocar entre aspas aqui né a norma tecnicamente isso não é um problema pra norma o problema pra norma é retomado é retomado pelo pronome pleno que tem uma forma que não é forma de acusativo tá certo aí a gramática vai dizer assim ó tá errado não pode ser eu vi ele tem que ser eu ouvi não pode ser né é mas aí então mas se a gramática diz mas se você diz ah eu vi ontem no cinema e não diz o que é e deixa o pronome nulo lá isso não é uma violação pra norma então olha que curioso parece que a proposta do livro didático é a de insistir nessa coisa de que o aluno precisa usar o clítico e aí ele vai trazer aqueles exercícios que você mostrou aqueles dados em que tem o lá lá em que tem o clítico muito bem colocadinho lá de terceira pessoa mas grande parte dos dados do próprio da própria da própria constituição linguística do livro é retomado por nulo parece que o clítico só aparece quando ele tá obrigatoriamente quando é um objetivo do autor então escreve agora o lá porque senão ele mesmo o próprio texto dele usa sempre a retomada por nulos então parece que o discurso do livro didático não é muito compatível com o tipo de construção que o próprio livro traz então assim de alguma maneira de alguma maneira isso tem um impacto também pra tua pra tua análise pra análise que você tá fazendo o que você tá dizendo é que determinado tipo de construção é preciso de um ímputo pra ela né e o ímputo pra ela aparecer na escrita e o ímputo vem via livro didático aí você tá investigando deixa eu ver onde é que isso aparece aqui no livro didático e aí você vê que tem um exercíciozinho lá e tem um outro caso em que o autor vai fazer isso e aquilo mas na hora que o texto do autor tá corrido lá você tem uma porção que você aponta no seu trabalho e o índice também bastante grande de retomada por nulo que é o que já tá já tá na gramática do menino lá que ele já traz de casa naturalmente né então isso é um negócio muito legal aqui que eu acho que você deveria chamar atenção aqui no teu trabalho você faz isso mas assim bota uma notinha e diz ó você tá vendo leitor que quando você tem um pega lá aquele percentual que você mostrou de retomada por nulo e fala é gigantesco e isso não tem como fugir disso por quê? porque isso tá na gramática até do próprio autor do livro tá na gramática dele também inclusive só uma observação a correr lá em 91 que você vê que é um trabalho que é um trabalho assim né mas é um trabalho fundamental para o nosso trabalho e ela defende lá que os nulos fossem ensinados na escola como uma das estratégias por que ela fosse mais acertada ela diz lá e o que a gente percebe e o que a gente percebe é que não se fala nada é um silêncio o livro didático é um silêncio sobre os nulos ele traz mas não tem uma discussão gramatical e o que a Corrêa defende já lá é que ele deveria como ele tá na norma culta como a gente aceita ele deveria ser ensinado na escola ela não fala dos profissionais lexicais mas do lulo sim ela defende ensinado aquela coisa deve ser trabalhado na escola é porque a gente tende a querer como professor falar de ensino exato bom aí agora na página 147 que já é no final do seu capítulo 4 aí sim olha lá para as suas considerações finais nesse capítulo e vê o que você é página 147 aí são as suas considerações preliminares finais do capítulo do seu capítulo elas estão legais porque daí você vai falar tá aqui tá aqui tá aqui o resultado é você resolveu o problema então assim essa daí essas conclusões aí deveriam servir de referência para as suas outras que estão lá para cima aqui você aqui você começa a mostrar todas as conclusões preliminares de fato certo e aí bom o que eu tinha para dizer do capítulo 5 primeiro parabéns porque eu acho que eu ia também eu tinha feito uma consideração sobre o capítulo metodológico não preciso fazer porque a Sandra já fez sua observação se a gente fica se repetindo aqui o teu capítulo 5 eu acho de novo parabéns porque é exatamente aquilo que a gente sente falta quando a gente critica em outros materiais é ah tá o cara problematizou 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 mas eu quero saber assim tá e daí o que eu faço com toda essa problematização que você me deu né e aí você tem acho que foi muito acertada a tua ideia de não criar uma receita dizer assim ó tô dando aqui um caminho e aí você professor faz lá o que você quiser de acordo com a realidade que você tem na sua sala de aula de acordo com a realidade de cada turma porque você que teve na escola da periferia sabe que às vezes de uma turma para outra quando você tem mais de uma turma de uma turma para outra muda tudo e aí você tem que adaptar toda a tua estratégia você tem que pensar tudo de novo porque você fala assim cara aquela turma ali apesar de nenhuma delas ser homogênea todas serem heterogêneas mas parece que com aquela turminha especificamente ali do quinto ano ou do sexto ano eu consigo determinadas a gente avança em determinados pontos que para outra turminha ali peraí eu vou ter que ainda voltar em elementos iniciais para depois avançar então perfeito ótimo que você não dê a receita de bolo mesmo inicia a reflexão fala cara tá aqui o caminho é esse agora a estratégia é você que vai decidir aí na tua sala de aula de acordo com a tua vivência de acordo com os teus alunos com a tua clientela então acho perfeito então só para finalizar Carol parabéns pelo seu trabalho acho que o seu trabalho é um trabalho que vai vai se tornar um trabalho de referência para digo vai porque quando começar a ser lido porque agora por enquanto só nós cinco aqui tínhamos lido o seu trabalho mas de agora em diante as pessoas vão ter que citar você quando elas forem falar de ensino porque é um trabalho que está muito bem muito bem escrito muito bem estruturado é problema de forma foi como a Sandra falou uma virgulinha aqui outra ali um negocinho uma retomadazinha aqui outra por lá mas você escreve muito bem o seu trabalho está muito bem escrito como eu disse no começo como eu disse no início da minha avaliação está completo ele tem uma prematização ele tem uma discussão ele tem uma quantificação de dados o que não deixa o que não abre espaço para questionamentos do tipo tá mas de onde é que você está tirando essa informação você fala assim você pega os dados toca na cara do leitor fala toma aqui meu celular joga os dados na cara dele diz assim vai discorda dos dados aí não tem o que falar ele vai falar vou dizer o que você está com os dados aí eu não posso falar nada aí ó eu estou vendo eles aí e aí você propõe você faz uma proposta de solução do problema então eu acho que o seu trabalho é um trabalho muito legal parabéns mais uma vez parabéns a Helena pela orientação e eu me senti privilegiado de ler o seu trabalho porque ele me trouxe eu aprendi muito lendo o seu trabalho aprendi muito sobre uma porção de coisas que eu não sabia a gente não sabe tudo eu então sei pouquíssimo mas aprendendo lendo o seu trabalho aprendi um montão então parabéns de novo e bola pra frente você só puxou o primeiro fio do novelo tem mais coisa pra você fazer aí na sua vida acadêmica daqui pra frente você tem mais coisa pra escrever e contribuir pra essa área que eu concordo com o Sandra acho que é um espaço que a linguística formal tá começando a ocupar acho que tardiamente a gente já devia estar aí entrando nessa seara na seara do ensino há muito mais tempo outras áreas da linguística já estão aí há muito mais tempo a linguística textual já tá aí há muito mais tempo a análise de discurso já tá aí há muito mais tempo uma série de outras áreas da linguística sócio-linguística já tá aí há muito mais tempo mas a linguística formal tá se inserindo nesse ambiente que eu acho que é imprescindível até pra dialogar com essas outras vertentes linguísticas aí construir um arcabouço mais consistente que abarque tudo tá então parabéns pelo seu trabalho é isso aí que eu tinha pra te dizer obrigada paulo muito boas colocações então agora eu vou passar a palavra ao professor marcos longuinho me dá um segundinho claro rapidinho o que que é carol se me dá só um segundinho eu vou eu vou ao banheiro então vou aproveitar e vou também um segundinho vai todo mundo tudo bem tudo bem tá tá ouvindo então né Marquinhos tá tudo normal eu tô ouvindo até eu cair quando eu cair eu volto ai meu Deus eu vou rezar então vou passar a palavra pra você eu devia ter tirado um print da tela com todo mundo sorrindo pra gente sair na foto tá bem antes de tudo eu gostaria muito de agradecer o convite da Helena e da Carol eu fico muito feliz de participar desse momento acadêmico e pessoal na vida da Carol né porque pra quem não sabe eu conheço a Carol desde a graduação a gente é amigo desde a graduação desde o ônibus voltando pra casa desde o ônibus exatamente isso lá que a gente foi meu monitor de sintaxe 2 com a Lúcia então eu era graduando e o Marcos era o monitor da Lúcia Lobato então ele já me já me me ajuda aí há muitos anos tá aí nos idos de 2002 falar em tempo é complicado né porque aí se denuncia é verdade mas é por aí lá pelos idos de 2002 de nada a gente é criança a gente é baixinha não cresce não então ninguém vê nada disso não então é interessante ver Carol que assim fazendo o percurso do mestrado pra cá a gente vê que você não sai do domínio dos nominais né você fez o mestrado nos DPs trabalhando com localização de DPs ou seja você foi lá pro domínio da periferia da periferia esquerda e agora você volta e fica no domínio dos DPs né você trabalha com DPs mas um DP bem específico que são os críticos né então é muito interessante ver essa vida voltada nos nominais né eu pensei sobre isso e agora fazendo uma coisa que você queria fazer e que você sentia a falta no mestrado que era justamente levar o conhecimento pra sala de aula de certa forma contribuir com seu trabalho para outras pessoas e não só uma contribuição do tipo teórica você queria ter uma contribuição um pouco maior mais visível que ficasse mais como eu poderia dizer não que a contribuição teórica não fosse né mas que é uma contribuição que você quer de fato que a teoria gerativa mostre que ela também tem possibilidades né até porque tem essa crítica muito grande né de que a teoria gerativa ela não tem aplicação né então são coisas terríveis que a gente vê por aí e o nosso trabalho aos poucos vai tentando mostrar e como a Sandra e o Paulo falaram são lugares que a gente também precisa ocupar e que a gente também tem condições de ocupar porque a gente tem o que dizer né então eu fico super feliz de ver esse percurso né todo que você faz aí tá bem então eu fico super feliz pelo convite né então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o seu trabalho e a gente pode interromper tá você pode interromper da maneira que você quiser né eu não vou falar muito porque os colegas já apontaram várias questões então na verdade eu vou ter duas questões para falar com você e o restante é mais comentário sobre os dados tá certo então vamos lá primeiro como os colegas falaram né a Sandra e o Paulo sua escrita é muito legal é muito fácil de a gente ler é uma escrita que pegou temas bastante complicados e conseguiu trazer para a gente de maneira fácil sem perder de vista a questão do rigor porque são temas bem como eu poderia dizer temas complexos né que envolvem muita maquinaria mas que você soube trazer para o leitor né e o seu percurso argumentativo é super claro porque o que você faz você começa mostrando seu tema que é o capítulo 1 você vai mostrar todo mundo que trabalhou com aquele tema depois no capítulo 2 você vai falar sobre intuição conhecimento explícito input entre outros e aí você constrói a massa teórica que depois vai culminar na tua metodologia bem eu vou trabalhar com isso aqui para poder discutir esse meu tema e no capítulo 4 e 5 você deslancha na sua proposta né mostrando o resultado da parceria da gerativa com a sociolinguística e depois você faz como os colegas bem apontaram a sua proposta que é justamente um ponto alto né do tipo olha tem esses problemas mas eu não vou ficar só nisso então eu acho que seria uma muito bom para a a teorização e a prática né dessa combinação de teoria e prática de ensino que todos os trabalhos terminassem com uma proposta e não uma proposta do sentido todo mundo vai fazer isso mas é como o Paulo e a Sandra falaram são tipo caminhos né caminhos de trabalho que deixam o professor bem livre para poder visualizar o que ele tem que fazer como ele tem que fazer levando em conta o que ele sabe e a clientela dele né eu acho isso super importante e louvo vocês dois pelo trabalho tá ótimo tá é isso que a gente espera de um doutorado né então muito legal parabéns só questões positivas em relação a isso que continue que vire uma escola nesse sentido né muito bem parabéns para vocês duas por conta disso certo em relação às questões a gente pode já começando a discutir e a gente vai discutindo em forma de debate tá certo ok então vamos lá na página 23 nota 7 ninguém falou de nota eu vou falar de nota porque você é aquele aquele quem está vendo se a sala de bate-papo está em ordem alfabética página 27 né isso na página 23 nota 7 nota 10 não é 23 nota 7 23 nota 7 é eu não entendi porque parece que você esqueceu o dado 3 você apresentou o dado 1 2 e 3 mas só fala de 1 e 2 e o 3 é um dado talvez positivo para o que você esteja dizendo porque tem uma discussão com o tipo de tópico e a impossibilidade para mim para mim me faltou sorte do dado 3 essa dupla na verdade para mim me faltou sorte é eu só discuti o dado o dado 1 e o dado 2 verdade só cito aqui o que eu que eu comi um pedaço e vou fazer isso aqui porque realmente a gente eu só estou citando aí um B 2 B em B 2 B não tem nenhuma referência ao dado 3 ou então o dado 3 era irrelevante porque você queria dizer porque eu acho que ele era bem relevante não é necessário mesmo para o entendimento do que você quer não anota anota Marcos ok mas eu vou eu vou e dado 3 porque realmente aqui é é eu faltei sorte você você vê que é um dado é um dado que né a gramatical né ela vai fazendo ela vai fazendo essa relação entre os dados né faltou sorte aos meus times meus times faltaram sorte tópico sujeito mas quando você chega aqui no dado 3 na verdade eu não fiz a conclusão é como se eu achasse que a conclusão era óbvia para o leitor né e seria importante eu concluir relacionar o dado 3 com os demais exato tá bom então essa é uma questão por enquanto eu só vou fazer as duas questões do seu trabalho no final mesmo o restante vai ser só essa discussão inicial tá bom na página 36 e nas demais quando você for apresentar um monte de tabelas sobre seus dados a questão é só dentro do leitor aumenta essa tabela essa tabela tá muito pequenininha página 36 Marcos página 36 tabela 2 então essa tabela eu não sei assim eu vou te falar que foi uma dificuldade operacional minha mesmo essa tabela e a tabela lá do texto da America aí eu refiz a tabela no Excel né e aí quando eu pego essa imagem e coloco lá para colocar você pode ver que quando tem muitas colunas aí o dado começa a ficar apertado eu vou ter que pensar numa forma de apresentar e eu achei que isso aconteceu com outros com outras tabelas também não ficou do jeito que eu gostaria eu preferia que o dado ficasse que a tabela ficasse mais visível essa daí mesmo como tem muitas colunas né são uma, duas, três, quatro cinco, cinco, seis oito colunas aí eles aí começa apertar né e não fica legal você viu o que eu fiz com o do a solução que eu achei quando foi uma tabela maior que foi o do contínuo de gêneros do Marcos que eu virei aí eu virei assim porque eu falei não tem como ele não tinha a menor condição de colocá-lo em retrato aí eu coloquei em paisagem para facilitar a visualização talvez seja uma alternativa de eu colocar uma página e colocar a tabela toda em paisagem em paisagem é eu acho que tem como fazer isso quando você coloca quebra de sessão uma coisa assim eu não sei eu só fiz com aquela do contínuo de gêneros do Marcos aí nessas outras eu acho que ainda dá para ver mas eu vou eu vou colocar tá quando você coloca 250 na visualização você consegue tá bom tá certo eu vou eu vou colocar na página 48 você coloca muitas citações depois dessa também em inglês na língua materna do texto na língua materna do texto na língua na língua na língua na língua do texto 48 é é certo segundo a BNT na verdade você tem que colocar ele em português e o inglês na nota de rodapé e tem várias outras que você faz isso sim foi uma discussão que eu tinha feito com a Helena eu falei assim ah Helena você acha que a gente devia traduzir o texto ou não a Helena a gente optou né Helena por deixar em inglês mesmo ah não não vamos não vamos traduzir não porque eu particularmente tenho dificuldade com tradução eu leio confendo mas assim eu as vezes me sinto insegura de fazer de fazer a tradução né aí mas mas é porque assim o que que acontece isso daí varia muito de banca pra banca então por exemplo numa das últimas bancas que eu presidi o membro da banca já falou traduzir pra quê todo mundo sabe inglês então a gente fica sempre nesse impasse na verdade então o que que a gente faz né não sei é não mas se vocês acharem que é relevante pro trabalho pra acessibilidade isso além do trabalho eu 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 faço a tradução não tem problema nenhum porque se vocês entenderam que é um tema que seria importante a gente facilitar pelo público né pelo público facilitar o acesso por ser um texto voltado pro ensino pra professores a gente faz a tradução se me permitem a intromissão eu acho importante sim eu concordo com o que a Helena colocou que varia de banca pra banca mas eu sempre peço ali quando tô orientando também pra que tenha tradução pensando no público né facilita muito certo até porque gente como é um texto sobre ensino e teoria muita gente vai ficar interessado em ler né então às vezes bem a gente pensa assim ah é uma citação só vai dar não atrapalha tanto mas às vezes é ali que às vezes você desperta uma pesquisa de alguém né não e eu não quero de forma nenhuma que o meu texto que o meu texto seja um texto exclusivo de forma nenhuma pelo contrário eu quero que seja que seja um texto que possibilite o acesso que aproxime o máximo de pessoas que isso não seja uma barreira pra pessoa ler o assunto né que a língua que o inglês não seja uma barreira ok muito bem certo aí Carol em outros contextos quando você vai falar de vários autores como por exemplo na página 52 aí você faz aquela tabelinha do Kennedy e em seguida você fala da Mary Cato parece que às vezes as vozes se confundem porque parece que você está falando do Kennedy e a Mary Cato retomou Kennedy só que a Mary Cato é antes do Kennedy então eu acho que seria interessante na verdade é um problema de retomada aí né que eu tinha que não estamos falando do Kennedy agora isso tá certo peraí deixa eu colocar traduzir essa passagem né página isso então sim é porque eu estou falando de uma tabela do Kennedy aí eu já pulo pra pra Mary Cato não tem uma mediação né entre os dois isso certo então aí o que vai acontecer agora a gente vai dar um salto bem grande vai pra página 103 lá no exemplo 45 quando as frutas amadurecem isso uma coisa interessante é que você depois de 45 começa a explicar o dado e começa a explicar a codificação certo mas eu não coloquei a codificação isso e você colocou na sua apresentação é um erro é um erro Marcos eu já tinha anotado quando eu já tinha enviado a tese e aí eu fui montar a apresentação eu falei gente essa codificação estava aqui e eu fiz alguma coisa eu aprontei porque esse dado era um dado pra ilustrar como se dá a codificação e aí eu comia ali a a codificar justamente a codificação do dado que era o que eu ia explicar a N e isso que foi o que eu fiz na apresentação mas eu estava esperando eu falei será que alguém vai comentar sobre isso aí porque foi um erro mesmo eu vou ter que comia aí a codificação responsável pelo toque comentou olha eu não queria falar mas já que você já está assumindo então tudo bem deixa eu falar outra coisa outra coisa interessante pra ajudar a leitura das pessoas é que quando você apresenta dados você sempre coloca o referente em letra maiúscula o clítico também em letra maiúscula entre outros e aí seria bom também dizer olha eu destaquei o referente em maiúsculas o clítico em maiúsculas também é porque na verdade foi uma metodologia minha né porque na verdade eu vou dizer isso a gente usa no Gold Barb a gente coloca na hora que a gente está fazendo a transposição dos dados a gente coloca o referente o antecedente e a retomada pra facilitar o Gold Barb se você colocar em negritos na hora que você transpõe ele apaga todo o negrito você tem que então colocar em caixa alta pra facilitar a visualização e como eu gostei bastante disso eu falei assim eu acho que isso fica bom se eu deixar na tese da mesma forma com que eu com que eu estava trabalhando mas eu não eu não expliquei porque na verdade não é o padrão que a gente usa na gerativa pra apresentação de dados então eu acho que eu preciso abrir uma nota e explicar porque que eu estou pra que a pessoa que fique bem claro pra pessoa porque normalmente a gente usa índice né esse índice tá indexado aqui com esse com esse antecedente mas eu queria que fosse uma coisa mais acessível eu gostei dessa forma então eu acho que você pode jogar na própria metodologia você abre uma sessão colocando da apresentação dos dados como que você vai apresentar os dados e aí você discute que na gerativa com referência é marcada por meio de índice mas você vai marcar de outra forma mas pra ser bem honesta eu acho que não é qualquer pessoa que consegue ler essa questão do índice e assim eu achei se você destaca o antecedente você vai lá e destaca a retomada é muito visível pra pessoa né isso eu vou colocar então seria interessante e aí eu só te pediria depois pra pensar com a Helena a questão de quando você tem nulo você tem o objeto nulo e aí você escreve vamos imaginar um exemplo do tipo você viu a Maria? pergunta aí na resposta vi não aí você coloca vi não nulo gente eu toda hora tinha que parar porque eu pensava que o nulo era linguístico era vi não nulo eu falei ah não é o objeto nulo muito bom Marcos essa questão porque é como eu te falei a gente foi fazendo essa caixa alta pra facilitar a visualização até porque às vezes tem muito erro no primeiro momento que você joga os dados no GoodVar o programa aponta uma série de erros que você tem que ir corrigindo ele não vai rodar e ele vai te mostrar tal linha e facilita pra você ir visualizando e fazendo a limpeza desses dados mas eu nem pensei que aí talvez eu pudesse usar o vazio não sei vamos ver uma metodologia talvez em vez de escrever nulo poderia colocar nesse caso o vazio que eu acho que fica e lembrando que se você colocar vazio coloca lá na metodologia de novo da apresentação dos dados pra não esquecer os dados lá na página 107 aí seria bom abrir uma notinha também quando você fala da Torre de Moraes e da Ribeiro que vocês incluíram o Lher na discussão e o T também sim porque eu não abri mas a gente entendeu que era bom registrar porque a gente encontrou você registra e você vai dizer porque você registrou porque o sistema pronominal do português está se reorganizando entrou você e ele pode ter influenciado a entrada de T como pronome de terceira pessoa por conta do você sei lá ou de qualquer outra forma e o Lher como terceira pessoa mesmo mais acusativa e não dativa sim então eu acho que é o contrário o T é bem tem sido muito muito recorrente o uso do T sim ok deixa eu ver o que mais deixa eu ver 133 certo já estou aqui e eu trepei no muro para ver ele esse? exato esse dado é terrível porque ele é bem traiçoeiro porque é uma construção de ECM e às vezes bem o LH pode estar aí porque pode ser o infinitivo flexionado mas às vezes ele não deve estar aí tem que ser o O A ou os AS porque o infinitivo não está flexionado então eu acho que caberia num daqueles teus exemplos em que são coisas ambíguas exemplos ambíguos porque eu posso ter eu vi o menino passear sem problema nenhum nominal mas na gramática tradicional eles não gostam de pronome nominativo nessa posição eles pedem sempre que seja o ECM vi ou passar então eu acho que seria um dado interessante para ser investigado ou então apontado naquele grupo de dados ambíguos que você colocou certo deixa eu ver eu notei umas coisas aqui mas eu acho que deixa eu ver se eu vou falar na página 110 lá quando você fala do ano do livro didático 110 e aí é uma coisa para o futuro uma coisa para o futuro que você falou que com base na Vilma os críticos aparecem no quarto e quinto ano ela era série na época era série mas fazendo uma transposição seria o quarto quinto ano então uma coisa para o futuro seria ver qual é o input nas séries anteriores será que o input é fraco nas séries anteriores que justificassem talvez isso eu acho que seria um trabalho futuro bastante é porque eu fiz um recorte a partir do quarto ano e aí então tem um vazio do que aconteceu do primeiro até o quarto ano seria bem legal seria uma complementação do seu trabalho no sentido de olha parece que é isso mesmo parece que não tem parece que tem esses críticos você vai encontrar isso na minha aguição também eu também anotei depois que os exibidores você vai ver ainda bem que você esqueceu eu estava só marcando aqui o que você e a Sandra estavam falando aí eu só não marquei no momento que eu fiquei surdo que meu som sumiu que era quando a Sandra estava acabando a aguição dela eu vou dar um chute mas é como eu te falei a gente tem que olhar para os dados fazer a medição para ter uma resposta mas pela minha experiência porque o primeiro ao terceiro ano é a alfabetização inclusive a coleção é diferente normalmente você tem uma coleção de primeiro ao terceiro e uma coleção quarta e quinta e a coleção do primeiro ao terceiro ano eu acho pouco provável que trate desse tema porque normalmente o tema até o terceiro ano vai estar principalmente nas questões ortográficas na alfabetização na questão dependendo do método questão fonológica fonética e aí você vai trabalhar por exemplo os ditongos aí você vai trabalhar os encontros com sonotais vai estar focado mais nisso eu acho pouco provável que tenha um estudo gramatical até o terceiro ano isso aí é um chute da minha experiência mas teria que olhar tá bom tá ótimo mas é bom já rende mais um trabalho associado ao seu que eu acho que seria interessante essa coisa do ímpute tem que ser pesquisada mesmo então vamos ver você já tem uma hipótese eu acho que não vai ter vamos ver se a hipótese se confia eu acho que não vai ter posso estar enganada porque inclusive sobre a minha experiência eu sempre pegava quarto e quinto ano eu tenho preferência já alfabetizei alfabetizei adultos inclusive sério primeiro ano segundo ano com adultos mas normalmente com as crianças apesar de que a alfabetização de adultos se aplica a isso porque eles vão chegar sem eles vão chegar na escola sem os críticos como as pesquisas têm mostrado e aí você teria que ofertar ímpute sobre isso mas a minha minha experiência maior é em quarto e quinto ano e aí a experiência que eu tenho com a alfabetização é que esse tema não é discutido não tá bem então o Alibon já tem hipótese já tem trabalho então já não está desempregada já tem coisa para fazer certo então vamos lá deixa eu ver depois eu te passo as outras questões a gente pode discutir direitinho tá então deixa eu ver aqui naquelas ligações telefônicas assim de isso de duas horas isso a gente já conversa diz assim deita vamos conversar agora é uma questão de esclarecimento lá na página 133 no exemplo 89 100 e? 133 no exemplo 89 certo 89 tudo muda quando a jovem der estilo o encontro com um objeto capaz de torná-lo salvador do mundo você marcou só o segundo clítico é e eu não coloquei um encontro acabei de ver eu acho que são dois aí né e outro eu estou fazendo um pouquinho diferente né dos é uma padronização disso né é exato ó deixei passar esse deixa eu ver aqui é é cadê deixa eu ver o que mais na página 134 em relação a o exemplo 93 né que é a questão do manual do professor sobre críticos 93 certo 93 espera-se que os alunos percebam a repetição da palavra carne é interessante que você vai ver que a gramática ela é meio o livro na verdade ele é meio é é ele tem duas opiniões em relação a repetição é em coesão textual quando ele vai tratar de coesão eles vão apontar isso como um recurso de coesão que é a coesão por repetição só que no ensino dos críticos é a repetição de sintagmas nominais ela é valorada de maneira negativa não pode fazer isso se a gente tem crítico vai usar crítico não é bom utilizar o pronome e isso fica muito claro aqui na fala na fala não da escrita do manual do professor né sim é é novamente nesse capítulo nesse capítulo de visão e coerência são duas são duas são duas são duas abordagens né de crítico nas primeiras nas séries iniciais né quarto, quinto, sexto ano eles trabalham muito com essa questão da repetição de que você deve utilizar os críticos pra evitar a repetição a partir ali do sexto ano eles vão trabalhar com colocação pronominal aí o princípio vai ser o da eufonia são esses dois princípios que eles vão utilizar de que você olha como soa melhor e na verdade os dois são furados porque não soa nada melhor pra mim a próclise soa melhor sempre né porque eu sou falante de PB e aí eu sempre vou achar que a próclise tá soando tá soando melhor na maioria dos casos as coisas são assim dos intuitivos né que aí você vai você vai usar ou então a da repetição e é sempre rechaçado o uso do sintagma nominal o sintagma nominal é sempre a repetição do sintagma nominal é sempre tida como uma coisa como uma como uma coisa errada né errada mas engraçado é o paralelo que eu fiz você quando você apaga você tá evitando o uso do sintagma nominal mas não se fala nada sobre isso porque se você quando você apaga com o nulo é você você tá evitando né é e era pra ser valorado de maneira positiva porque você tá evitando o errado que é repetição né é na verdade é ambíguo né é ambíguo a orientação se torna ambígua exato às vezes ela é boa às vezes ela não é eu vou acender a luz aqui também peraí rapidão isso aqui é o meu é o meu controlador de áudio de som de água e gatos é o saldo é tá ótimo é gente na página 135 é só um comentário particular aqui mas gente mas que texto terrível é esse do CC peraí 135 do CC é gente pra que um texto desse um texto com alta sensibilidade desse como é que se utiliza um negócio desse sala de aula porque obviamente depois da leitura de um texto desse um colega vai dizer fulano tem CC no meio da sala então é um texto que não adianta nada do ponto de vista linguístico só cria o que separação entre as pessoas gente é um texto com alta sensibilidade o cara pensou várias coisas mas não escolheu um texto bem não tinha um texto melhor pra falar de alguma coisa sei lá qual que era o tema que ele tava querendo falar um texto científico vai falar de sei lá era um texto científico pra tratar dos hormônios da adolescência da mudança ali que ocorre na adolescência mas podia falar de outras coisas né exatamente é vai falar de outra coisa vai dizer que se você não se cuidar você vai ter CC é gente horrível como é que você faz um negócio desse horrível 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 recompondo aqui na página 139 no exemplo 105 aí tem um daqueles exemplos ambíguos 139 exemplos 105 105 B e C especificamente esses certo a vovó olha que louco a vovó trouxe um pedaço de bolo pra eu e uns salgadinhos pra você a vovó trouxe um pedaço de bolo pra mim experimentar esse é um caso daqueles em que vai ter vão ter duas explicações mas o aluno vai guardar só uma porque existe uma ambiguidade aí em termos de como eu poderia dizer de análise que eles vão dar pra isso uma análise é aquela famosa se tem o eu e não tem verbo depois se tem o pronome e não tem verbo depois coloca a forma tônica se tem o pronome e tem verbo no infinitivo depois tem que colocar a forma rápida os alunos vão guardar só uma esse exemplo aqui não vai ajudar em coisíssima nenhuma nossa Marcos é uma observação importante porque eu não fiz essa discussão não tratei não entrei nesse nesse aspecto porque aqui eu na verdade eu só estou discutindo o exemplo é que é o que está usando o pronome lexical eu vi elas na feira mais uma coisa eu não estou discutindo todos os dados já fiquei surdo aqui de novo não estou ouvindo mais ninguém eu vou cair vou voltar rapidão gente que coisa complicada é isso me desculpem mas tinha que ser eu o gato da Cintia passou ali atrás também passou? eu não vi passou eu também não vi que gordinha danada lindo é chulipe né é gente gente no exemplo D da página 140 eu confesso que eu não sei o que o autor quer com esse exemplo você não vai acreditar no que aconteceu mas prometo te contar tudo em detalhes só um momento Marcos pode me falar de novo aqui porque eu fui eu fui ler aqui eu estava lendo o comentário do Rodrigo do professor Rodrigo falando aqui que achava importante a gente fazer a tradução na nota de rodapé eu fui ler aqui o comentário obrigada obrigada o professor Rodrigo também já me indicou leituras apresentações trabalhando com ele isso então vamos lá 140 exemplo D 105 D está lá no comecinho da página certo você não vai acreditar no que aconteceu eu te prometo contar tudo com detalhes é porque assim ele está pedindo para corrigir algumas coisas sim eu não sei o que ele quer que eu corrija aqui porque quem conta conta algo a alguém então o T é objeto indireto normal sem problema nenhum tudo é objeto direto então eu não sei que objeto novo ele vai querer colocar aqui não você não vai acreditar no que aconteceu mas prometo contar ele quer que coloque contar-lhe por causa do você é contar a você ou contar-lhe porque aí usar o dativo ou então é não sei eu não entendi deve ser isso que ele queira fazer contar a você ou contar-lhe eu tenho que eu nem sei se nesse caso eu tenho que verificar lá mas eu acho que nem tem resposta viu Marcos porque algumas questões você tem o gabarito no livro do professor algumas nem tem mas é possível que tem eu tenho até que verificar o que que é um livro do do talvez até nem tenha talvez ele queira que os alunos descobram a resposta tem alguns livros também que não tem resposta não eles não sabem ele jogou o exemplo e acabou por exemplo é igual o exemplo lá aqui eu te respondo agora Marcos eu já peguei o livro aqui eles estão todos aqui do lado estão marcadinhos ele quer o seguinte você não vai acreditar no que aconteceu ele quer tu não vais acreditar prometo lhe contar aqui ó esse é o manual tá escrito em rosinha aqui ele quer que primeiro você fala tu não vais acreditar porque como vai usar o tu não vais acreditar ou prometo lhe contar tá bom as respostas né eu só não sei quem vai gravar isso né eu só não sei que aluno vai aprender isso aí mas exatamente é o que ele tá dizendo né muito bem então Carol a gente agora vai pro capítulo 5 e aí eu vou fazer as duas perguntas gerais que eu queria fazer pra você tá então deixa eu me encontrar aqui então página cento e esse aqui eu não vou querer certo então você apresenta a sua proposta de trabalho é bem genérica a pergunta e a sua proposta de trabalho na verdade a sua receita não é uma receita é esse caminho né pros professores seguirem ele é um caminho que se baseia muito no professor correto então é o professor que vai criar aqueles meios levar os alunos pra fazer aqueles três passos da sua tarefa né conduzir a reflexão né mediar a reflexão levantamento das hipóteses então primeira coisa você tem um professor ideal na sua mente né tipo um professor que tem alguma mínima formação linguística pra conhecer por exemplo essas diferenças em relação ao português falado português escrito português da gramática né aí eu fiquei pensando imagina o cenário da Ceilândia certo em que a gente tem alguns professores mais antigos que foram formados num ensino mais baseado em gramática tradicional então como a gente poderia tornar essa proposta viável tendo em vista ainda a existência desse tipo de professores é Marcos é eu acredito que o único caminho pra isso é a formação mesmo é é é é chegar o conhecimento que a gente tá produzindo na universidade a esses professores temos como variação linguística mesmo do que que do que que tá acontecendo e por meio de de formação às vezes você não precisa nem ir no curso se você tiver um bom coordenador né se você tiver um já foi coordenadora nas escolas assim já tive excelentes coordenadores se você tiver um coordenador com a boa noção desses de eu tive eu tive colegas pedagogos mas com excelente noção dessas questões de que estudavam que buscaram com excelentes noções dessas questões de variação e isso ajuda muito quando esse professor é um é um coordenador consegue fazer oficinas nas escolas porque eles a gente promove muito tem um dia né na Secretaria de Educação é toda quarta-feira que é a coletiva que todos os professores se reúnem e você tem oportunidade de no período contrário fazer essas formações eu não vejo outro caminho que não seja esse mesmo sabe da escola tomar frente e fazer esse tipo de formação de oficina que pode ser no âmbito da Secretaria no âmbito da escola não vejo uma outra uma forma que você tem que conscientizá-los mesmo dessas mudanças né e de que a gramática tradicional não pode ser vista dessa forma que não dá pra gente ficar só memorizando o rédio que não funciona e é como a professora Sandra falou se os resultados aí das provas tem mostrado pra gente do que a gente o caminho precisa ser repensado né é eu acho que caberia você falar alguma coisa disso no seu trabalho tipo um parágrafo pequenininho falando sobre a formação do professor que ela é super importante inclusive não dá pra gente não inclusive Marcos é engraçado porque como eu digo eu tenho muito feedback de colegas né que ainda estão em sala de aula a gente conversa muito nessa semana eu tava conversando porque eles estão tendo muita dificuldade agora com essas aulas online você imagina ainda por cima essas aulas online eu tava tendo uma conversa com a minha prima que você conhece né e ela falando ela eu peno pra ensinar essa coisa desses pronomes pra esses meninos que eu chamei de crítico né mas eles conhecem como pronomes oblíquos ela eu peno e eles acham que é artigo aí ela eu ensino e eles acreditam que é artigo né confundem isso aí com artigo que artigo eles têm né na gramática nuclear né e aí ela a gente conversando sobre ela olha eu vou ter que ler esse trabalho aí pra ver como é que uma forma de facilitar o meu ensino ela dá aula pro quinto ano porque os alunos eu peno pra ensinar e ela inclusive relatou a própria dificuldade que ela tem às vezes de interpretar os temas que foi o que a professora Sandra falou que se você pensar quem é esse professor como é que tá essa como é que é a formação desse professor ela inclusive me relata olha às vezes tem temas que eu tenho dificuldade de interpretar de temas linguísticos de como abordar e aí a gente conversa muito troca troca ideias né olha acho que essa tua fala se encaminhou pra uma outra questão que eu ia fazer aqui agora que é justamente essa bem a proposta que você defende é a proposta de basear o trabalho no que o aluno já sabe certo então olha que interessante um ponto de partida pode ser esse então clítico não é artigo apesar de ter uma semelhança fonológica grande os dois são só ou a ou as né então o clítico de terceira pessoa ele é muito parecido embora haja teorias que digam que é a mesma coisa né como a teoria do raposo né mas aí você diz eles tem na fala isso mas não é e aí vai vir aquele conjunto de trabalhos que vocês ou que os professores farão em sala de tentar separar os dois dizer olha artigo é isso clítico ou a ou as é outra coisa então esse seria um ponto de partida interessante que é justamente relatado pela sua prima de que os alunos confundem com artigo então ele já tem artigo então vamos partir disso aí pra fazer uma outra coisa pra apresentar pra ele uma outra categoria e uma outra coisa legal que o Paulo falou que também é relevante é por que então que a gente não parte do nulo e ensina que existe uma contraparte do nulo de terceira pessoa que seria o clítico então olha duas coisas interessantes que aí tem a ver com o que o Paulo falou e com o que a Vilma disse lá em 91 né então ensinar a crítica é legal porque eles têm artigo a gente pode se aproveitar disso e é legal porque todo mundo usa pronome nulo então coisas interessantes a pensar e a última questão é a proposta está bem interessante sobre essa questão de fazer os alunos refletirem sobre o clítico sobre a sua gramática construir gramáticas aí a minha pergunta volta lá na Lúcia 2015 que é bem a proposta é super legal mas será que a tua proposta não está querendo de certa forma transformar os alunos em linguistas os alunos vão ter que saber referencialidade nessas categorias semânticas todas bom Marcos você me pegou foi uma pergunta aí que é a última também tá bom eu não sei eu não sei até que ponto porque na verdade se a gente pegar o trabalho da professora Sandra com a professora aberta e os trabalhos lá da da Ronda também é de que na verdade seria porque a gente faz coisas por exemplo desde criança a gente faz experimentos na biologia faz uma série de outras disciplinas e de língua portuguesa fica aquela coisa de que né por que não por que não a gente fazer agir como um cientista e investigar as coisas desse ponto de um ponto de vista mais científico e um dos argumentos da Ronda é que é que é um material muito barato porque o aluno tem a consciência linguística se você perguntar eu vou falar da minha experiência porque com o quarto e quinto ano eu não utilizo eu não utilizo nomenclatura existem escolas por exemplo escolas particulares que já utilizam algumas nomenclaturas né mas objeto sujeito mas eu optava por não até por pela minha realidade né eu tinha alunos não alfabetizados no quinto ano eu não utilizava essa nomenclatura mas quando você pergunta ele tem intuição se você perguntar o que você acha por que que isso aqui qual a diferença se você perguntar pra ele assim de chove e de você perguntar de você perguntar pra ele João João comeu a carne e chove ou se você perguntar pra ele de de a a o o vaso caiu por exemplo eles tem intuição Marcos a respeito disso você tem que conduzir claro mas eles eles conseguem te dar respostas fantásticas então olha um caminho interessante Carol desculpa desculpa deixa eu só fazer uma interferência deixa eu posso interferir só pra é é é mencionar isso aí que o Marcos falou eu não falei nada antes porque pra não ficar parecendo que eu tô querendo promover mas a Sandra falou uma coisa e eu acho que é uma verdade a gente não precisa necessariamente transformar os alunos em linguistas mas eu discuto isso no meu livro naquele livro gramática assim daí depois eu te dou uma cópia dele que é o seguinte a função do professor de gramática é antes de tudo ajudar a desenvolver no aluno aquilo que eu chamo de raciocínio lógico linguístico essa ideia nem é nova mas é uma ideia de fazer com que o aluno aprenda a raciocinar logicamente do ponto de vista linguístico porque isso já é feito com a matemática isso já é feito lá com a biologia isso já é feito lá com as outras ciências mas com a linguística não a gente sempre toma gramática como se fosse alguma coisa instrumental não então você talvez não precise transformar o aluno no pequeno linguista ele não precisa virar um cientista mas ele precisa aprender a raciocinar linguisticamente de forma lógica pra que as coisas dentro da aquilo tudo que é o conhecimento que ele já tem passe a fazer sentido pra ele e aí é aquilo que a Sandra falou ela disse isso literalmente consequentemente automaticamente as outras coisas vêm elas vêm é como se fosse um cluster eu não sei como é que fala isso é como se fosse um tá pendurada tá encabidado né aprendeu a raciocinar linguisticamente aprendeu a perceber como é que a língua funciona como é que as estruturas sintáticas se organizam automaticamente aquilo que ele escreve aquilo que ele desempenhora vai melhorar automaticamente a gente não precisa não precisa ser um fim em si mesmo então assim você não precisa nem ir pra um extremo de falar ah não o negócio é o texto como a Sandra mencionou não mas também você não precisa chegar especificamente no outro extremo e dizer esse aluno vai ter que ser um cientista linguista ele tem que saber não basta que ele consiga com base você trazer isso a consciência dele no conhecimento que ele já tem fazendo com que ele raciocine de maneira lógica linguisticamente falando pronto acabou a história você não tem mais aquele problema aí claro claro pra isso você vai ter todo um caminho que é a discussão do fato gramatical é fazer aquele óleo observe deixa eu ver qual é a diferença qual é a diferença por exemplo qual é o impacto semântico de usar uma construção com predicado complexo aqui com predicação verbo nominal e usar uma construção com predicação simplesmente nominal o que vai mudar o que você quais são os resultados disso quer dizer raciocinar logicamente mas observando o fato sintático olhando aí esse crítico aqui peraí mas e se a gente deixa nulo alguém acho que você mencionou isso alguém na arguição mas você deixa o seu vazio muda é diferente quando você ouve quando o cara ouve o que você acha sabe assim é trabalhar com esse raciocínio sobre o fato sintático pra que ele consiga perceber aí você não precisa nem ser um linguista basta que você raciocine logicamente do ponto de vista linguístico claro né desculpa a interferência viu Marquinhos é porque eu não tinha falado isso antes que ele falasse ah tá promovendo o livro dele então eu queria isso mas já que você falou daí eu falei não na verdade era isso mesmo Carol a ideia é essa de você conduzir o aluno e o professor tem que saber a terminologia o aluno não então a ideia é essa por isso que a formação do professor é super importante porque como você já apontou ele vai conduzir o aluno então ele tem que saber por exemplo ah isso aqui vai abordar referencialidade então vamos ver se eles têm esse conceito se eles conseguem me demonstrar isso eu acho por exemplo se a gente toma o caso de traço do antecedente mais animado ele sabe que homem macaco e maçã eles sabem você não precisa falar que o antecedente é mais ou menos animado se você perguntar a diferença ele vai falar é um animal professora eu consigo imaginar eles vão falar tia se for quarto ano tia é um animal é uma pessoa tia é uma coisa eles sabem o que é isso você não falou que é animado inanimado mas eles sabem se você perguntar eles sabem então por isso que um professor bem formado é super importante então ou formado na universidade ou formado sei lá por meio de atividades extra ou ele vai atrás porque ele nota que ele não está sabendo ou que é como você falou a coordenação faculta a ele esse conhecimento então é super importante então o foco também tem que ser o professor a gente tem que ter o foco nas atividades essas coisas mas o foco na minha opinião o maior foco tem que ser professor a formação dele tá e a última coisa é só uma sugestão como o teu capítulo 5 está muito legal com essas etapas de trabalho eu acho que seria bom você fazer um padrinho porque isso é seu isso é novo você colocasse em resumo a minha proposta é essa primeira etapa o que você quer fazer resumidamente segunda etapa isso terceira etapa isso porque acho que fica super legal até mnemônico para as pessoas lembrarem e de repente se quiserem replicar para outros pode colocar um conceitinho e um exemplo e um paralelo então é isso fico muito feliz de estar aqui nesse momento com pessoas queridas e vendo Carol esse caminho seu mais esse momento da sua vida fico super feliz pelo convite a você e a Helena e por estar nessa banca com muita gente querida obrigado eu fico feliz demais também de ouvir as contribuições de pessoas que eu admiro e respeito muito além de serem amigos mas são profissionais que eu respeito muito então agradeço e queria perguntar se a Cintia também gostaria de falar alguma coisa porque a gente fica querendo que ela fale algo porque foi tão crucial para o trabalho ajudou muita gente nessa parte da quantificação então eu acho que casou perfeitamente com o trabalho e daí assim só não pode ser uma nova argüição porque a gente está até extrapolando já o tempo mas se você quiser se contribuir com alguma coisa nós agradecemos então eu queria falar algumas coisas primeiramente agradecer a Ana e agradecer a Helena pelo convite pelo espaço poder falar um pouquinho em uma banca que eu tenho enfim colegas e amigos porque eu tenho o tamanho de admiração prazer conhecer a Sandra e da área da gerativa que eu também tenho muita admiração então eu estou me sentindo aqui bendita é o fruto de vocês então eu queria fazer só alguns comentários assim rápidos eu fiz uma espécie de parecer depois eu mando pra vocês mas eu queria apontar algumas coisas que eu acho que são importantes enfim fiz uma série de elogios aqui no começo mas sei que o tempo está curto dizer que a Carol aprendeu muito rápido assim as questões do programa enfim não são muito fáceis mas como ela mesma já reforçou a gente trabalha com uma versão que é um pouquinho mais amigável sobretudo pra quem está enfim na área vai aprender em pouco tempo e aí eu queria fazer algumas observações rapidinhas aqui do trabalho especificamente sobre a parte do capítulo 3 e 4 antes de mais nada deixa eu ver aqui eu coloquei por capítulos enfim mas eu vou passar bastante tá no capítulo 1 na página 31 terceira linha então eu vou apontar algumas observações quais são importantes pra rever enfim e tem outras tantas sugestões que eu coloco aqui mas não necessariamente pra você fazer pra tese de doutorado que ela já está muito completa muito organizada a Carol parte aí da teoria ela vai pra sócio-linguística variacionista ela está na gerativa ela faz impulsões na linguística textual ela propõe ela tem uma série ela tem um capítulo 5 que é muito bonito de proposta de intervenção então a Carol faz muita coisa né poucos dariam conta de fazer uma ela faz um monte e com muita tranquilidade com muita naturalidade a Carol era assim muito rápido você explica uma coisa pra ela no outro dia já está pronto então ela tem essa facilidade na página 31 terceira linha tem um trecho que você coloca assim diante de tal observação a pesquisadora questiona se o emprego do pronome obrigo acusativo não seria uma variável socialmente condicionada aí eu falei só porque você sentia na terceira linha diante de tal observação a pesquisadora você coloca que é uma variável socialmente condicionada é só fazer a observação de que é uma variante então assim eu vou pontuar algumas coisas de nomenclatura de terminologia que é óbvio que você não é da área então é mais difícil né mas só pra pontuar pra você depois organizar sentir falta no capítulo 1 dos resultados quantitativos das variáveis independentes dos trabalhos da Almena da Duarte então assim a gente que a da Constitutiva fica procurando tabela e porcentagens e pesos pra poder entender o que você está escrevendo você fez resenhas excelentes mas eu acho que pode você colocar umas tabelas você até fez a tabela na Correia que ficou ótimo aí de repente você faz a mesma coisa pras outras porque na verdade a minha resenha eu passei rápido eu não coloquei nem dado nem tabela é eu acho que ficou mais fácil assim da gente se localizar capítulo 3 acho que é legal você citar o Labov logo de início quando você vai conceituar a variação você fala do Taral mas acho que é legal você trazer o Labov falta você organizar um pouquinho alguns parágrafos e explicar ficou um pouquinho confuso o último parágrafo na verdade da página 97 então só retomando que a variável dependente é o conjunto dessas variantes e as possibilidades de realização seriam as variantes então só para você organizar aí algumas questões e de repente na página 97 eu senti falta de você já fazer a distinção entre o que é variável dependente e independente que você retoma na 100 tem várias partes que eu li no texto que eu colocava assim mas você não explicou isso aí lá na frente você explica aí eu ia lá e apagava o meu comentário porque você já tinha colocado então assim na verdade está tudo na sua tese eu só senti falta de você alçar mais para cima é algum essa questão de apresentar né já fico demorando demais para apresentar as coisas né exato na 98 e aí vai convergir com algum questionamento que a professora Sandra fez na sua primeira menção ao Goldvard eu acho que seria interessante você ponderar que existem outros programas como o R-Bru e o programa R né mas que você fez uma opção um recorte enfim desse desse do Goldvard não vou nem entrar em detalhes porque a gente não tem tempo então na página 100 no último parágrafo você faz uma citação nossa de um trabalho meu com as caróis e depois quando eu olhei eu falei não desculpa página 100 último parágrafo 99 página 100 último parágrafo isso o arquivo de especificação um artigo pessoal esse você vai explicar lá no finalzinho e vai continuar na página 101 sobre variantes enfim para cada variante das variáveis independentes da variável dependente é isso é aí quando eu li eu falei tem alguma coisa teórica aqui que não está condizendo e aí você colocou a citação eu falei gente a última salvação é olhar no original e a Carol de repente ter colocado equivocadamente mas não a gente tinha colocado com essas palavras então assim hoje eu a gente analisaria diferente esse trecho depois eu vou te mandar como é que a gente colocaria porque veja bem tecnicamente para o programa todas as variáveis só tem fator a gente vai falar o que é variante o que não é para a gente não para o programa mas tecnicamente os programas mais novos assim o Goldward o Airbrew enfim os fatores das variáveis independentes eles podem ser analisados como variantes então a gente denomina variante só para variável dependente para as variáveis independentes a gente chama de fator e aí eu coloquei lá todo variante inclusive no meu arquivo de especificação está tudo assim nas variantes da variável dependente variantes da variável independente aí é só colocar só para dependente e para independente e aí eu coloco a culpa porque está nesse texto dessa forma então ficou eu nem tinha observado isso mas ficou dúvida e aí eu tenho que colocar fatores isso porque assim na verdade a gente pode pegar uma variável a gente pode transformar a variável dependente em independente e transformar uma independente em independente a Marta e o Naro eu até deixei o texto aqui deles eles fizeram isso com uma concordância eles transformaram o tipo de sujeito se era escrito ou não que era uma variável independente eles transformaram isso em variável dependente e deixaram a concordância como variável independente aí tem outros rearranjos então assim é só uma questão teórica porque para o programa pode ficar lá certinho ele não vai fazer esse tipo de ele não faz interpretação quem interpreta é a gente na página 102 na tabela eu acho que seria importante você explicar porque você cita gênero literário gênero textual gênero discursivo como você faz impulsão na linguística textual você traz Marcowski e outros eu acho que seria interessante se especificar a diferença ou não ou dizer como é que você está assumindo esses termos eu na verdade vou falar eu estou assumindo eu estou usando como sinônimos e aí gênero literário gênero textual gênero discursivo eu não cheguei a fazer esse tipo de distinção eu estou usando como sinônimos e se é preciso então eu tenho que fazer essa exato e aí como são coisas de outras áreas eu acho que é legal não, mas se eu estou usando tem que usar isso na página 103 terceiro parágrafo acompanhar 3 terceiro estou aqui um outro ajustezinho que é preciso ser feito no terceiro parágrafo e aí você retome em alguns outros lugares mas aí você eu aponto na verdade em todos os lugares que você coloca no momento você está analisando a interação das variáveis independentes em função da dependente e não cruzamento é só o tempo eu coloquei aqui cruzamento logo abriendo interação porque cruzamento é quando a gente faz o cruzamento por exemplo da sua variável especificidade com definitude a gente pode cruzar as duas aí elas não tem nada né então a gente cruza as duas mas no momento você está fazendo só a interação delas com a dependente que é a principal que é o seu fenômeno certo tá anotou isso aí né também né Cíntia vou pegar o de todo mundo anotou eu consegui anotar algumas coisas aqui mas eu preciso do que a Sandra falou por último que foi ela fez um parágrafo eu preciso pegar tá tudo anotado não precisa se preocupar não eu até proponho uns cruzamentos depois mas isso é para trabalhos futuros tá porque o seu trabalho já está mega enfim redondo página 105 você descreve o que é o range mas você não utiliza na análise eu não usei o range não tá na análise tá lá o range isso aí e eu não usei o range na análise que eu já posso mas e é simples também você só vai subtrair o maior do menor os pesos relativos para a gente ver o grau de robustez da variável né certo e isso vai incidir necessariamente diretamente na ordem de significância que você falou quando eu terminei de escrever lá pelas tantas eu falei caramba eu citei o range o que é que eu estou usando mas eu não usei o range e aí eu falei ah mas eu não vou deixar por enquanto aqui porque mas eu já tinha percebido tá ótimo capítulo 4 rapidinho página 126 tabela 14 tabela 14 certo olha só não ficou claro quais as amalgamações que você fez nessa tabela você coloca ah tá eu falei que eu falei dos gêneros que eu amalgamei mas você acha que não ficou claro eu acho que era bom você colocar na tabela por exemplo relato mais receita mais daquele jeito que a gente que coloca no arquivo no arquivo no arquivo quando a gente roda de peso relativo no arquivo final que você colocou ótimo mas aí a gente tem que ir lá no final pra olhar isso aí tá bom aí coloca na tabela tá tudo certo porque se não tá parecendo que esses gêneros não foram amalgamados na verdade foram certo exato e aí queria fazer uma observação também que é importante você mostrar anteriormente uma tabela geral com as porcentagens de todos os fatores inclusive dos categóricos então assim todos os gêneros qual é a porcentagem de todos os gêneros e depois a tabela com a porcentagem do que você amalgamou pra gente saber o percurso tá de todas as variáveis na página 126 mas nem precisa você olhar com fatores categóricos tá tudo anotado aqui tá na página 126 último parágrafo faltou você falar dos resultados dos outros gêneros das histórias em quadrinho romance notícia crônica entrevista porque tem lá na tabela mas não tem explicação é eu não discuti eu discuti só alguns é sempre bom o texto refletir a tabela e a tabela refletir o texto porque se a pessoa não consegue entender bem a tabela ela vai ter o reflexo no seu texto a ideia é sempre assim é eu não ficar presa às tabelas né eu ter o reflexo direitinho na sua explicação vai explicar às vezes a pessoa tem dificuldade de interpretar a tabela mas o texto em duas isso página 128 7º parágrafo coloca assim no que tange ao traço de definitude optamos por razões de distinção teórica entre as características dos sintagãos nominais por não amalgamarem definidos e genéricos embora não tenha havido mudança expressiva você colocou isso porque ambos favorecem né na simulação da malformação uma vez que uma vez que ambos favorecem o pronome nulo ok certinho só que tem uma diferença importante entre o indefinido e o genérico o indefinido é 0.65 o genérico é 0.88 então se a gente for olhar entre 84 e 65 mesmo ambos favorecendo a gente sabe que o genérico ainda favorece mais muito mais isso é um argumento importante para o que você defende a tese inteira que eu achei fantástico é sobre a distinção dessas duas variáveis e a sua manutenção de codificá-las separado aham certo eu acho que isso e aí eu coloco em questões culturas que eu acho que a gente precisava de ampliar o corpus dos genéricos e de repente você reforça a diferença teórica do indefinido para o genérico nessa parte também que essa parte das variáveis semânticas é uma parte não sei eu até arriscaria é inédita assim se eu for olhar para o que a gente codifica e analisa na sua submissão de avaliação isso porque normalmente a gente vai olhar só a especificidade e você está trazendo outras nuances muito importantes também a gente conversou sobre isso eu bateria na tecla que haveria sobreposições enfim e você não são coisas diferentes pode dar um resultado diferente e deu a página 132 você vai chamar de dados híbridos eu não sei se é um termo específico de vocês mas a Tagliamonte ela vai chamar de super token dados híbridos né que na verdade é justamente esse tipo de exemplo que permite a gente afirmar que se tratam de variantes nos nossos labovianos porque eles acontecem em contextos similares no mesmo turno de fala e eles estão em alternância eles estão coexistindo ali então são exemplos perfeitos você coloca uns dois ou três que no mesmo turno de fala tem vários tem ou dois ou todos é sempre interessante colocar eu coloquei aqui essas referências super token super token eu coloquei essa referência da Tagliamonte 2006 e 2012 a página você só olha enfim porque dado híbrido às vezes pode dar a sensação de que eles são aleatórios de que eles estão misturados enfim né e a questão da caixa alta dos dados que o Marcos tinha levantado também tem respaldo na Tagliamonte claro que para o programa tanto faz a gente coloca em caixa alta para a gente poder enxergar né o programa só vai enxergar o código que a gente coloca mas se você quiser manter a caixa alta você pode trazer uma referência né que consolide enfim ou não ou você assumir a outra né que vocês estavam comentando não que é sempre bom né uma referência porque a gente está usando aquilo isso aí três últimos comentários do capítulo 5 página 148 segundo parágrafo o nulo aí eu fiz algumas observações aqui né o nulo e o pronome pleno eles já são registros de formalidade em muitos casos também para a gente ter cuidado de não achar que eles não acontecem né e o pleno é considerado mais desprestigiado especificamente em alguns casos prototipos do tipo viele e viela que já ficaram bem bem estigmatizados né com verbos de estrutura definitiva também enfim nesse sentido eu também não consideraria o nulo desprestigiado em alguns momentos se coloca isso porque todo mundo já falou ele está inclusive abaixo da consciência eu coloquei que ele é desprestigiado também é na página 148 eu saí o nulo né então como ele está às vezes abaixo da consciência passa a ser despercebido né ele não tem avaliação social negativa como tem o pleno né então é uma questão essa questão da aceitabilidade ou não tem muito a ver com a questão social obviamente né de quem está usando o que né página 157 penúltimo comentário você traz por exemplo 133 que tem uma interrogação 157 133 sei ah que aí é comprar ele de diferentes cores e modelos é porque talvez algumas pessoas achariam estranho não muito gramatical né isso aí eu só faria uma observação né porque os dados de ele a gente não pode esquecer que os dados de ele com traço inanimado são variáveis é categórico então eu senti falta de ter esse dado ao ler o exemplo mas eu só teria esse dado estatístico se você tivesse colocado aquele o arquivo todo com os resultados percentuais com os categóricos isso acho que seria legal então aí você só acrescita no final da tese enfim você tem isso né para mim está cortando para vocês está cortando um pouquinho está cortando um pouquinho Cintia peraí só a sua voz está tremendo na sua rodada o número também aparece com traço de animado em 6.4% dos dados é pouco mas existe só para dizer que isso é variável né só para fazer esse contraponto aí nesse dado e a última observação do capítulo 5 é na página 158 segundo parágrafo é importante o objetivo é a testagem das hipóteses tem um textinho assim os críticos aparecem em textos escritos respectivamente os críticos aparecem em textos escritos com um antecedente mais animado ou menos animado isso aí de repente é legal você colocar é variável ok mas é favorecido pelo traço mais animado sim trazer os resultados né porque varia mas se a gente for ver favorecimento favorece pelo mais animado bom e por fim as considerações finais eu passei muito rápido porque eu fiz tem sete páginas de observações assim comentários elogios para vocês mas depois eu mando eu acho que nas considerações finais faltou se retomar um pouquinho as variáveis do ano do livro didático gêneros textuais a definitude e a especificidade o que favorece mais uma outra variante só para você fazer aquele apanhado geral dessas variáveis e eu acrescentaria como perspectiva futura também a codificação de outras variáveis linguísticas como a estrutura sintática da retomada anafórica né o tempo e o modo verbal que às vezes pode fazer alguma diferença não foi o seu foco você explicou isso muito bem você se resguardou muito bem dizendo que o foco eram as questões semânticas mas de deixar perspectivas futuras aí porque eu acho que o trabalho não acaba né o seu trabalho é muito bonito é muito bem organizado muito bem feito todos os elogios todos os elogios que fizeram o seu trabalho eu endosso é e coloco mais alguns outros aqui de pontos positivos que eu vejo de pontos de de autoria mesmo no seu trabalho que é o que a gente espera de um trabalho de uma tese de doutorado né desculpa ter me alongado mas tinha algumas observações a fazer e agradecer novamente a banca e a vocês duas tá bom obrigada muito muito obrigada por todos os comentários eu acho que foi assim uma discussão muito rica riquíssima e assim entre diferentes áreas também né então acho que é uma oportunidade muito grande da gente aprender uma defesa assim né acho que eu tenho que dar umas palavrinhas aqui pra Carol né acho que todo mundo já elogiou demais ela vai ficar muito mal acostumada assim mas eu também preciso elogiar porque é uma orientanda realmente como poucos né porque o que você fala é como a Cintia disse aprende muito rápido vai buscar sozinha tem uma autonomia né o que todos os outros falaram também tem um raciocínio muito organizado então consequentemente a escritura da tese também é toda muito organizada eu então assim como a gente não tem mais muito tempo eu queria só talvez ressaltar algo que marcou eu acho que foi a Carol foi pioneira naquele encontro lá de da Argentina né do Museu do Libro que trata normalmente de são temas formais da linguística mas nunca houve trabalho sobre ensino aceito então foi realmente ela inaugurou essa possibilidade naqueles encontros lá do Andrés né do enfim do Pablo então eu queria ressaltar talvez essa né porque a gente tem que escolher uma coisa eu acho que foi uma coisa que marcou foi uma questão que marcou mesmo né essa coisa de inaugurar essa possibilidade justamente para uma coisa que vocês tinham também levantado que é a questão da gente a gente ter demorado um pouco para entrar nessa seara do ensino né o pessoal que trabalha com gerativa e tudo então foi muito importante que foi um fato importante esse tá então assim desde sempre desde a escolha do tema dos recortes né das séries que ela escolheu estudar do público que ela resolveu estudar do levantamento de dados a seleção das variantes tudo eu acho que né o conhecimento de causa por ter sido professora de educação infantil então assim ela responde tudo com muita propriedade né porque ela tem a experiência então isso é muito importante também né então acho que era isso né então agradecer mais uma vez os colegas e aí a gente vai para uma sala separada para poder deliberar né sobre o resultado o Ricardo até já pegou o nome de todo mundo isso então vamos nos teletransportar para a sala vocês vão ter que me passar por chat quando terminarem as deliberações tá gente eu não consigo escutar tá bom é só aceitar o convite e chegando lá vocês tem que fazer o teste de áudio de novo e de vídeo de novo tá até já até já Paulo você não recebeu o convite não estão deixando o Paulo de fora não ele aqui não viu pronto a sala é sua moça agora é a hora que a galera pode participar de novo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto